Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos e bem-vindas. Esse aqui é o nosso novo ambiente. Segundo normas dos PRODOCs, daqui para frente nós não poderemos mais, conforme anunciado na última reunião, estar fazendo pacotes com hotéis de hospedagem e local para reunião. Então, esse espaço aqui, apesar do eco, ele é bastante utilizado pelo departamento, porque ele tem uma infraestrutura boa para esse tamanho de reunião. Óbvio que reuniões com mais de 50 pessoas ficam um pouquinho mais complicadas, mas acho que está todo mundo extremamente confortável. dizer, então, que tem algumas ausências, que depois eu vou passar para a Ieda, colocar as pessoas que não vieram, até porque hoje, no final da reunião, eu proponho que se discuta a versão final do regimento interno da CNAIDS, dizer que somente o Moisés enviou contribuições, apesar de ter sido criado um GT para discutir o regimento interno, somente o Moisés enviou contribuições para... para esse... Não? Tu estava no GT? Estava no GT, mas o que? Ieda? Então, assim, eu queria só dizer que seria importante que essa discussão acontecesse, até porque já foi revisada pela área jurídica do departamento, o regimento interno, então, é bom que se dê uma outra olhada, se vocês acharem conveniente esperar mais um tempo para que as pessoas que não opinaram opinem, ok, entretanto, seria importante que nós finalizássemos isso antes de mudança de governo. Tudo vai ser assim, antes da mudança de governo. tem várias instituições que nós temos convidado inúmeras vezes para fazer parte dessa reunião e que não respondem aos nossos... às nossas convocações. Uma delas é a Febrasbo, então, assim, é bom que se decida também no regimento interno o que fazer com aquelas instituições que estão compondo a CNAIDS e que não comparecem nem sequer respondem aos nossos e-mails. O INSS é igual, lembram que na reunião passada se insistiu para que se chamasse o INSS para a próxima reunião e também não tem nenhuma resposta, né, Ieda? Depois a Ieda pode contextualizar melhor. E a SAIS também, do Ministério da Saúde, mas, assim, a SAIS já chegou a vir algumas e não veio em outras. É. Não, a SAIS vem em outras. É. Também, a Ieda levantou um ponto importante que é a questão do comitê de gestão que existia antes na CNAIDS. Esse comitê de gestão que era composto por representantes dos programas de HIV, AIDS e hepatites virais e que deixou de existir. Então, a nossa sugestão é que na próxima reunião da CNAIDS se tenha novamente essa representação de coordenadores estaduais e municipais dos programas. porque eu acho que é uma coisa importante que fique, porque muitas vezes, por exemplo, Moisés é coordenador, Clarinha é coordenadora, mas elas não estão aqui como se fosse a COG. Então, eu acho que é uma outra questão que nós deveríamos discutir. Eu estou falando todas as questões independentes da nossa pauta que vocês estão com ela impressa na pasta de vocês. Então, seria importante que, hoje, ou no máximo, na próxima reunião, que se fechasse essa composição da CNAIDS para que pudesse ser publicada em diário oficial. É só lembrar que a publicação ela é por instituições que compõem a CNAIDS e não nominal. Então, é um pouco desse diagnóstico situacional com relação a essa parte mais burocrática, talvez, mais importante para o funcionamento dessa comissão. Então, era um pouco isso que eu queria colocar e dizer que seria importante que, a partir das 16 horas, que essas questões fossem abordadas e finalizadas, visto que nós precisamos dar andamento a regimento interno, a composição da CNAIDS para a publicação e também a reedição ou não da COG, que é a representação das coordenações estaduais e municipais. Já disse para a Clarinha da alegria dela ter vindo dessa vez, para ela assumir a posição. você teve um esforço enorme para fazer esse papel. Mas, assim, Clara já faz isso... Quantos anos, Clarinha? Gente, nem lembro mais. Bom, ela tem experiência na área. Não, aqui na CNAIDS. Então, eu queria passar, então, a palavra para a Clara, que é a nossa eterna secretária da CNAIDS. Bom dia. Eu queria que a gente fizesse uma breve apresentação de todos, está certo? Sempre a gente tem iniciado a CNAIDS com a apresentação de todos. Acho que é sempre importante a gente se conhecer e saber de que lugar a gente está vindo. Eu sou Maria Clara Giana, sou da Coordenação Estadual de DST AIDS de São Paulo e aqui eu represento o CONAS. Sou Moisés Talieta, sou do Programa Municipal de DST AIDS e Hepatites Virais de Piracicaba, São Paulo e represento programas de DST, antigos programas de DST AIDS, da antiga COG. Meu nome é Angélica Espinosa, eu sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo e aqui eu represento a Sociedade Brasileira de DST. Eu sou, na verdade, a suplente do Mauro Romero, que é o presidente. Bom dia. Eu sou Aluísio Segurado, professor do Departamento de Molestras Infecciosas da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo. Represento a Sociedade Brasileira de Medicina Tropicana. Bom dia, Alessandro Chagas, assessor técnico do Conazense, e aqui representando o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Bom dia, Ana Schmidt, Grupo Hércules de Santa Catarina, Hepatites Virais, doações de órgãos e transplantes. Representando aqui a EGA, Aliança Independente dos grupos de apoio às hepatites virais e transplantes de fígado. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Renato da Mata, sou presidente da Articulação Nacional de Saúde e Direitos Humanos. Bom dia. Eu sou Raquel Guimarães, represento a Sociedade Brasileira de Infectologia. Sou suplente do nosso presidente, doutor Sérgio Simerman. Bom dia, sou a Cisalpina Cantão, eu represento as coordenações de hepatites virais. Eu sou Yara Monteiro, eu sou coordenadora do Núcleo de Discriminação da Universidade de São Paulo, e aqui eu represento o Conique. Maurita, sou Marília Covalo Canabarro, eu sou coordenadora do Programa de Prevenção e Controle de ST, AIDS e hepatites virais nas Forças Armadas, e estou representando o Ministério da Defesa. Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Mauri, estou pela ANAIS, região sul. Bom dia a todos e todas. Eu sou o Joel Valentim, eu estou aqui pela ANAIS, representando a região Nordeste, em substituição ao colega Extra. Bom dia, eu sou o Cândido, representante da RNP Brasil, sou de Recife e Nordestino, com muito orgulho. Bom dia, eu sou a Eliana Moura, representando o Movimento Nacional das Cidadãs Positivos. Bom dia, meu nome é Valcilene Santos, e estou representando as ONGs AIDS da região Norte. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Carla Diana, e represento a Secretaria Nacional da ANAIS. Bom dia, sou Margarete, represento as ONGs AIDS da região Sudeste. Bom dia, eu sou Neide, Neide Barros, e represento aqui o NBRAV, sou presidente do NBRAV atual. Bom dia, Teófilo Gravines, eu sou membro da Comissão de Direitos Humanos, Conselho Federal de Psicologia, e estou aqui pelo Conselho Federal de Psicologia. Bom dia, Fábio O'Brien, Departamento de HIV AIDS e Hepatites Virais. Bom dia, Gerson Fernand, área de vigilância epidemiológica, aqui do Departamento de STA e Hepatites Virais. Ivo Brito, Ações Estratégicas, Departamento de STA e Hepatites Virais. Estou se apresentando. Gil? É, pode falar se mostra. Bom dia, Gerson, Gerson, Céu, 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 Obrigado. Bom dia, meu senhor, senhora Alvarado, do tema do INSS. Bom dia, senhora Alvarado, do departamento da SES, na área da SES. Bom dia, Ana Alberto, do ator da atoriação. Pessoal do apoio. Obrigada pelo cuidado com a gente, viu, Lúcia? Ieda está aqui também? Bom, ninguém conhece. Eu sou a nossa senhora Ana Doutora Nelly, todo o departamento, e com prazer, estou desde a primeira reunião da FNAIDS até hoje. É um prazer sempre muito grande de revê-los. Bom, aqui a gente tem de membros natos, o Euclides e a Elza, que não estão conosco hoje, da Comunidade Técnica Científica, nós teremos 12 representantes, a Febrasgo, como a Adele colocou, não veio, não está presente. Nem indicou. Nem indicou. Conselho Federal de Medicina. É o doutor Diceu e Ana Maria. Que também não vieram hoje. Mas justificaram a presença. Justificaram. Cofem, também, Conselho Federal de Enfermagem. O Cofem, ele alterna com a BEM. Com a BEM. Isso. A BEM está aqui? Não. Não. Não, a BEM também não chegou. A BEM da Verdade. Depois, confirmado, confirmado. Sociedade Brasileira de Medicina e Saúde da Comunidade. Não se manifestou nessa convocação. Fundação Alfredo da Mata. Eles se pronunciaram ontem, mas não tivemos tempo hábil para ele passar. Sociedade Brasileira de Hepatologia. Também não se manifestou. O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV AIDS talvez esteja chegando. A Georgiana deve estar chegando. Para cá, eu já vi. De instância governamental. A representante de coordenações de AIDS, que a gente vai rever, vai ter que avaliar como fica. A representante de coordenações de hepatites virais, também. Secretaria Nacional de Juventude. Nossa, me lembrou, foi só também. A INSS, aquela questão. Secretaria de Políticas para as Mulheres, também não está presente. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, a Senad também. Essas secretarias, o que a gente notou, é que tiveram várias mudanças já. Então, na reunião passada, nós tivemos algumas pessoas da Senad, Secretaria de Política para as Mulheres e Direitos Humanos, mas, nesse contato que nós tivemos agora, alguns funcionários que tiveram como representantes na última reunião, já não estão mais nessas secretarias. Então, o que ocorre, a grande dificuldade que a gente tem em confirmação de representantes de órgãos governamentais, é justamente essa mudança constante de representatividade. Você está hoje aqui, amanhã você já está em outro local. e essas secretarias nem sempre têm o cuidado de manter a representatividade na Guiné-de-Bruns. Então, a gente sempre tem que estar correndo atrás para manter o máximo possível a comissão atualizada quanto à sua representatividade. Com relação à representação de sociedade civil, são 13 representantes e todos estão presentes. Todas as representações da sociedade civil estão presentes. Tá? É isso. Bom, a gente pode passar, então, para o primeiro ponto, Adélia, que são os informes do departamento. Iniciamos com os informes do departamento e depois com os informes dos membros da KNAITES. Pode ser? Adélia? Rapidamente, porque vocês têm os informes impressos e, como vocês sabem, nós sempre dividimos por área técnica do departamento. E aí, na primeira, as informações estratégicas, informações estratégicas que é coordenadas pelo Gerson, que também hoje está na diretoria do departamento. O que nos últimos seis meses, o que nós tivemos maior ênfase, é o que está escrito aqui. Então, fora os três boletins, em julho, outubro e dezembro, que é de responsabilidade da área, nós tivemos vários estudos que foram elaborados. Dizer que nós descobrimos um caminho, que é o PROAD SUS, e nós somos uma das áreas do Ministério da Saúde, que mais, e orgulho de dizer, que mais aprova projetos, sob o ponto de vista de projetos voltados para a saúde pública, no PROAD SUS. Um dos parceiros mais frequentes nessas propostas é o Muinhos de Vento, lá do Rio Grande do Sul. Dizer que nós tivemos o resultado do primeiro projeto, que é o POP Brasil, que é uma linha de base de prevalência de HPV, que poderá ser repetido daqui a três a cinco anos, para medirmos o impacto da vacinação de HPV no Brasil. É importante dizer que todos esses projetos do PROAD SUS, eles são projetos aprovados de interesse do departamento. E nessa continuação, dentro do POP Brasil, nós também já aprovamos novos projetos de HPV para a questão da orofaringe e anal, e também um novo projeto de sífilis, que vai ter um piloto em Porto Alegre, e que, consequentemente, a utilização desse piloto, principalmente em municípios que tenham prontuário eletrônico, vai ser importante para a questão do controle da sífilis. Para além disso, tem outro projeto que foi aprovado também de hepatites virais com o Hospital Albert Einstein, e várias publicações científicas, principalmente no suplemento da revista Médici, que foi lançado, inclusive, no Congresso de Amsterdã, dando um punho científico às ações do departamento. Foram vários projetos grandes, financiados, e eles estão todos refletidos dentro desses artigos científicos que foram publicados na revista Médici. A questão da assistência e tratamento, eu digo sempre para o Felipe, que é a coluna vertebral do departamento, e vocês veem o número de ações que têm que ser desenvolvidas obrigatoriamente. Então, vocês têm acompanhado a questão da implantação da PrEP, que tem avançado em alguns estados lentamente, mas em outros estados, e aqui eu gostaria de registrar São Paulo e Rio de Janeiro, com uma aceleração bastante gratificante de ver. Entretanto, alguns, principalmente no Nordeste, alguns estados ainda não conseguiram iniciar sequer a implantação. Ontem mesmo, nós discutíamos que ações nós devemos fazer para que isso possa acontecer. E aí, de novo, eu acho que a CNAIDS tem um papel importante com relação à sua representatividade da sociedade civil, para que possa fazer no local, nesses estados e nesses municípios, não só que iniciem o processo de implantação, mas também que façam essa fase que nós estamos hoje, que é de expansão e que é de responsabilidade das coordenações estaduais, conforme acordado anteriormente. Com relação à PEP, tem avançado muito lentamente, mas o Gil e o Felipe, eles têm mantido várias interlocuções com a SAIS, no sentido de, pelo menos, termos a questão do envolvimento das UPAs para a questão da PEP, que é fundamental com relação a isso. Dizer também que nós tivemos como mote uma atualização de todos os manuais. No ano passado, o ano inteiro, praticamente, a equipe ficou voltada na elaboração dos PCDTs, dos protocolos, obrigatório hoje dentro do SUS, que são atualizados a cada dois anos. Então, foram cinco protocolos elaborados, e nós decidimos, então, que esse ano seria mais uma capacitação, uma atualização dos protocolos. Para isso, nós contamos com o apoio da SBI, que, para cada congresso regional, cedeu espaço para que o departamento fizesse oficinas de atualização dos nossos protocolos. Então, deixando aqui registrado o nosso agradecimento à SBI por esses espaços, e eu espero que as outras sociedades, pelo menos aquelas que fazem parte da CNAD, também abram esse espaço para que se possa ter a possibilidade de estar disseminando os protocolos do Ministério da Saúde. Mas, fora isso, tiveram algumas outras capacitações também regionais. Nós, praticamente, triplicamos ou quadriplicamos o número de MRGs, que são os médicos que fazem os laudos. Também foi um investimento, nos dois últimos anos, bastante intenso. Estamos trabalhando, cada vez mais, com o aprimoramento do sistema do SINC. Dizer também que São Paulo está com uma iniciativa do SINC e nós vamos, provavelmente, incorporar algumas medidas que São Paulo vem fazendo no seu sistema para que possamos, então, estar realmente monitorando as pessoas vivendo com HIV, que abandonam, que não têm adesão, que têm irregularidade de tratamento, e aquelas também que estão diagnosticadas e que não estão em tratamento. Mas, assim, o que nós hoje pensamos é que esse SINC, ele vai para além, porque ele vai, inclusive, na detecção da falha virológica das pessoas e vai facilitar muito a gestão das coordenações estaduais e municipais para que possam estar mensurando o impacto não só do seu programa local, mas também, sob o ponto de vista de realmente monitorar e sermos mais assertivos, sob o ponto de vista de busca das pessoas e de esclarecimento. Uma pessoa em falha virológica, ela deve quase que imediatamente passar para mudar, fazer switch do seu esquema. Temos trabalhado com relação à transmissão vertical, dizer também que o PCDT de IST foi aprovado pela Conitec, está sendo diagramado e ele vai, muito em breve, subir na página do departamento. A grande modificação, provavelmente, é em sífilis, nós estamos enfatizando o capítulo de sífilis, mas também se destaca nesse PCDT as mudanças que fizemos junto à RENAME com relação aos testes de biologia molecular para a clamídia e gonorreia. O pessoal do laboratório está trabalhando para me dar uma resposta em breve de qual seria o custo para implantarmos o diagnóstico de gonorreia e clamídia pelo menos nos LACEM das capitais. Então, em breve, nós vamos ter uma posição com relação a isso. Mas o PCDT, ele traz também a questão dos tratamentos autoaplicáveis para o HPV, que é um avanço para a questão do tratamento das verrugas genitais. Nós estamos empenhados em dizer que o esforço tem sido enorme para fazer aquela investigação que nós mostramos na última reunião da KNAIDS. Vocês sabem que cerca de 429 mulheres tomavam dolutegravir quando do momento da concepção. E que em maio, quando aconteceu o anúncio dos defeitos de tubo neural em Botsuana, nós modificamos de imediato a recomendação da questão do dolutegravir e, de imediato, também entramos com uma documentação na Conep para, em uma emergência de saúde pública, fazermos uma investigação retroativa das mulheres, das mulheres, na verdade, dos seus conceptos, daquelas que foram, não só aproveitando o momento, expostas ao dolutegravir, mas também expostas ao halutegravir, que é um inibidor de integrase também, da mesma classe do dolutegravir. Então, o estudo tem três braços, um que investiga retrospectivamente o dolutegravir, o efavirense e o halutegravir. Para isso, nós contamos com o apoio não só técnico, mas também financeiro, da Fiocruz, principalmente, em nome das pesquisadoras, Beatriz Grinstein e Valdileia, e Emília, que tem nos ajudado muitíssimo. Nós contratamos para essa investigação 72 revisores. Essas pessoas estão ainda em campo, mas já foram cumpridos mais de 80% das pessoas que foram investigadas. Não entrevistamos pessoas, nós mantemos a confidencialidade dessa gestante, nós estamos indo nos prontuários. Só que uma gestante vivendo com HIV, ela passa pela maternidade, pelo pré-natal e pelo SAI. Então, é bastante árdua essa revisão, porque ela tem que ir em várias instituições para uma só pessoa. Mas, dizer para vocês que até o momento nós detectamos dois casos de defeito de tubo neural, nenhum deles com dolutegravir. Um com efavirense e outro com o halutegravir. Então, é esse o status que temos hoje. Tem limitações esses estudos, porque é quase que impossível muitas vezes rastrear natimortos e abortos. Nós temos, assim, tido uma especial atenção com natimorto para ver se tem algum sinal que possa indicar defeito de tubo neural, mas, até o momento, isso não foi detectado. As duas crianças estão, inclusive, vivas e são crianças com problemas de defeito de tubo neural e que nós, só para esclarecer, não podemos correlacionar com a medicação. O defeito de tubo neural é uma malformação que acontece na população geral, independente do uso ou não de medicação. O que aconteceu em Botsuana é que a taxa foi acima da média nacional, o que não está acontecendo aqui, especificamente nesse estudo. Uma das questões que vocês vão ver hoje ainda quando se fala de prioridades é que eu acho que o departamento tem que determinar e a gente pede o apoio de vocês para isso, a questão da redução da mortalidade. A redução da mortalidade tem dois principais problemas. Um é gestão. A gestão que eu digo é que não pode faltar medicamento quando o país inteiro está abastecido, porque em determinado local falta medicamento e a pessoa interrompe o seu tratamento. A outra é uma questão também de gestão, de ampliar o diagnóstico e colocar a pessoa o mais precocemente possível em tratamento. Eu digo que é gestão porque as pessoas acabam falecendo quando o diagnóstico é tardio. A possibilidade de uma pessoa vir a falecer por HIV hoje vai muito para a questão do diagnóstico tardio e que ainda ocorre nos dias atuais desse Brasil. Eu coloco isso como gestão, não coloco isso como uma programação específica. E a outra é a tuberculose. E vocês sabem da dificuldade que muitas vezes as pessoas vivendo passam com relação a sermos um programa separado tuberculose e HIV. Nós fizemos um cálculo na redação do documento para justificar que a isoniazida passasse a ser dispensada dentro da UDM do SAI. Nós estaríamos reduzindo da pessoa vivendo cinco idas à unidade de saúde. Então, foi essa a nossa maior argumentação junto ao programa de tuberculose para trazer, portanto, a isoniazida para dentro da UDM e, de uma vez por todas, não ter mais a necessidade de estar fazendo o PPD. O PPD é um exame que está praticamente extinto internacionalmente, globalmente. no Brasil ele está, sim, reservado para as pessoas vivendo, mas a dificuldade de acessar esse exame é enorme. E, portanto, agora nós temos um ponto de corte de CD4, a pessoa chegou no serviço de HIV, o CD4 está igual ou menor que 350, tem que avaliar se não tem tuberculose ativa, se não tiver tuberculose ativa, imediatamente essa pessoa deve entrar no esquema para tratamento da infecção latente de tuberculose. Mas por que isso? De novo, é uma questão de enfrentamento da mortalidade por AIDS por conta da co-infecção com TB. Então, é um pouco isso. Tem o aplicativo que eu não vou falar nada, porque fizeram uma propagandazinha lá na pasta de vocês do aplicativo, isso. Com relação à cooperação internacional, dizer que está novamente no ar nosso edital anual do Brasil e França, esse ano nós temos muito orgulho de dizer que o departamento fez uma ação humanitária com a questão dos venezuelanos. Nós fizemos um acordo com a HF e o governo da Colômbia. Esse acordo foi de HF montar uma clínica em Cucutá, na fronteira da Colômbia com a Venezuela e nós doamos a medicação para a Colômbia, doamos, inclusive, Dolutegravir, a nossa primeira linha, porque a Colômbia tem uma norma de não prover tratamento para estrangeiros. Então, eles não podiam dar a medicação para as pessoas venezuelanas vivendo com HIV que ainda não tivessem documentação colombiana. E a outra estratégia que nós gostamos muito é de que Cucutá vai permitir que tenha uma ponte que une os dois países que os venezuelanos possam ir para Cucutá, pegar a medicação e voltar para a Venezuela. Então, essa foi uma ação internacional e dizer que foi nesse período uma das ações humanitárias mais gratificantes que nós participamos. mas, fora isso, o DIHV participa em Roraima da Força-Tarefa que tem o Ministério da Saúde. Nós já tivemos Mauritânia, quantas missões? Quatro, cinco nesse ano? Cinco missões, inclusive com capacitação das equipes das equipes locais, ajudando, inclusive, na organização da linha de cuidado, porque vocês imaginam um contingente grande de pessoas chegando na cidade. Foi preciso reordenar a linha de cuidado e isso vem sendo acompanhado pelos técnicos do departamento, em particular pela Fernanda Rick, pela Mauritânia, que são as pessoas que mais trabalham nessa missão específica. Nós temos participado internacionalmente de várias reuniões, mas, com a chegada da ANARA na área de prevenção, a questão da redução de danos tomou uma conotação mais importante ainda para o departamento. Uf, é hepatite. Tem me tirado o sono. Tem me tirado o sono. É. É. Não, mas eu estou dizendo da nossa preocupação. Eu sei que existem essa preocupação é principalmente com as pessoas que estão aguardando a medicação. Mas dizer que nós temos feito, eu tenho aqui, só para que vocês entendam, eu tenho relatos de tudo o que, e está tudo documentado, todas as tentativas desde janeiro até os dias atuais que o departamento tem feito para a compra dessa medicação. Dizer também que é um momento difícil para a questão das hepatites, mas dizer para vocês que tem tido vários ruídos. O primeiro ruído foi uma grande discussão sobre a questão do genérico que nós realizamos uma reunião aqui chamando as sociedades, chamando as ONGs de hepatite, chamando a OPAS, ANVISA, a sociedade de infecto, de hepatologia, no sentido de demonstrar que no Brasil a qualidade do genérico é muito igual à incorporação ou registro, desculpa, não é incorporação ao registro, a registro de uma medicação não genérica. Fora isso, trouxemos experiências internacionais do Médicos Sem Fronteiras e da própria OPAS, que no seu fundo estratégico trabalha com genérico. Dizer que tivemos o apoio espetacular de várias ONGs brasileiras, as ONGs antigas de HIV entenderam esse momento que o Brasil está vivendo com relação ao genérico e tem sido muito gratificante para o departamento trabalhar em parceria com algumas ONGs que têm realmente dado apoio e têm realmente feito uma interlocução para que a gente possa avançar. É um momento crítico e espero que vocês entendam. Depois, acho que posso, quem tiver interesse, detalhar. Ana, está sendo filmado, se você quiser, posso te dar a... Está ao vivo. O grupo pode entrar no... Pode entrar no... Está bom, vamos... Oi? Não. Não, não. acho que quando a gente é filmado, a gente quer saber que é filmado. preciso que as pessoas permitam. Aqui estou dando minha permissão para que a filmagem seja online no departamento. Eu não tenho problema, não. Não, não tenho problema, mas a próxima vez acho que é importante nesse diálogo, seja gravação, seja filmagem, que todos saibam. Eu não anunciei que essa reunião estava tendo uma filmagem ao vivo, porque acho que todos vocês sabem ter... É verdade. O Anderson, pode ver... O link tem que falar para que as pessoas possam entrar na... Não, não, só um pouquinho, Ana, calma. É. Eu sei, mas eu não estou com o link aqui. Então, está no site do departamento, não é, gente? Então, assim, estamos ao vivo. É aides.gov.br Barra Media Center. Até nós postamos um post no Face para anunciar esse link para que as pessoas possam acessar. E fica combinado entre nós, para que a gente não cause constrangimentos, a gente solicite autorização para gravação. Eu acho que é muito tranquilo isso. É, muito tranquilo. Basta a gente solicitar. Ana, eu acho que se a Adélia, inclusive, já falou. Está bom, então. Está bom? Continuando. Média Center. Junto. Pode colocar ali na tela, por favor, o link para que as pessoas possam encaminhar. Anderson, bota aí o link na tela, por favor. Ok. Então, vamos continuando. Continuando, por favor. Então, de hepatite, nós temos feito a área, que dê a Elisa. A Elisa tem feito um trabalho bastante intenso atualmente com relação a interlocuções para que, quando a gente consiga ter a medicação, possa estar simplificando e ampliando o diagnóstico, dizer que agora vai passar de teste rápido direto para carga viral, para diagnóstico da hepatite B e C, e dizer também que essa ampliação de diagnóstico, ela é fundamental no cumprimento do plano de eliminação. dizer também que nós temos ações no norte, Cisalpina tem sido nossa, uma das pessoas que tem dado mais apoio ao plano de enfrentamento das hepatites delta na região norte, dizer também que nós estamos já numa fase final da questão da vacinação super acelerada que vamos contar muito com seu apoio, tá Cisalpina? E nós tivemos uma outra iniciativa junto com o programa de São Paulo que foi aquele surto de hepatite A e que nós fizemos a aprovação junto ao PNI para que pudesse ampliar a vacinação para adultos homens vivendo com homens que fazem sexo com homens que pudessem então acessar a vacinação de A se vocês tiverem depois alguma eu acho que o resultado foi muito bom né Clarinha? Teve um bloqueio bastante significativo com relação a vacinação O laboratório nós tivemos pela primeira vez depois de 20 anos de tentativa o primeiro resultado da vigilância da resistência do gonococcus no Brasil e isso consequentemente tem uma modificação no PCDT dizer também que nós temos orgulho de falar que nós trouxemos para o Brasil eu não falei isso anteriormente mas agora lembrei nós estamos em parceria com a OMS com um projeto para testar um novo antibiótico para tratamento da sífilis que é a cefixima em três sites é o único país que vai trabalhar nesse estudo os sites vão ser Fortaleza Vitória e Pelotas a doutora Angélica é um dos sites que vai trabalhar com o uso da cefixima em mulheres ainda não são gestantes mas em mulheres com sífilis dizer também que nós temos uma outra proposta para a questão do novo medicamento para tratamento da gonorreia junto com o DNDI sexta-feira passada no feriadão nós estávamos em Genebra em reunião com o DNDI para que o Brasil também fosse inserido nesses estudos de fase 3 do novo medicamento para a gonorreia o Telelab tem avançado bastante nós temos feito e esse é o grande desafio ampliar a testagem rápida para HIV sífilis e hepatites e isso tem 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 sido porque ano passado nós tivemos 12 milhões de testes distribuídos esse ano eu acho que nós vamos conseguir manter esse mesmo mas a ideia era ampliar ainda mais e vamos vamos ver até dezembro como é que isso se comporta nós temos passado alguns processos de redução da rede de carga viral não é por nenhum problema financeiro orçamentário a redução da carga viral tu está rindo não é José é porque tinha máquinas que estavam em determinados laboratórios com uma uma um baixo uso então dizer para vocês que é o CPF da diretora que paga o comodato da máquina e o TCU e o CGU e todos os órgãos de controle questionam por que você bota uma máquina num determinado lugar e a máquina não está rodando um número mínimo de testes para que justifique o pagamento desse aluguel da máquina que é o comodato então nós em parceria com as coordenações houve algumas decisões de redução tem locais que tem baixa performance de execução entretanto se justifica por serem áreas de difícil acesso por atender determinada região brasileira e tem coordenações que fizeram não é Clarinha uma justificativa para isso e isso é aceito porque no dia que vier uma fiscalização está aqui a coordenação disse que essa área não tem como não sei quantas horas de ônibus para chegar na outra máquina etc então é isso o que significa você gostou o jeito chulo de falar da redução da carrega capital pois é eu imagino nós também temos passado por alguns estresses já ter evitado mas tudo bem nós 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 vamos fazer algumas publicações de revisão de documentos técnicos é é e dizer que na paz nós temos muito orgulho de ver que a paz passou a ter com quantidade de ação viu hoje tem sido bastante ativa o grupo da da prevenção nós temos com uma uma agenda estratégica para a população chave que está na rua nós fizemos semana retrasada não é jorjana retrasada o zero discriminação em serviço de saúde semana passada em parceria com o NAIS nós estamos fazendo não só o diálogo nós fizemos um seminário com relação a zero discriminação em serviço de saúde te dizer que eu coloquei lá na no comitê lá das ações 2020 2030 a questão da zero discriminação em serviço de saúde é temos tido como eu falei uma ampla atuação com relação a pessoas que usam álcool e outras e outras drogas na questão da redução de dano retomando o diálogo com as instituições que cuidam de pessoas privadas de liberdade temos feito algumas oficinas de prep focada em algumas populações como gays e outros hsh e pessoas trans temos retomado e esse ano ainda vamos fazer vários eventos com relação a população negra e população em situação de rua para adolescentes e jovens nós temos também várias oficinas de prevenção combinada não sei se chegou o pessoal da Secretaria da Juventude mas foi uma parceria importante para as estações da Secretaria da Juventude essa articulação uma retomada do PSE não sei como é que vai ficar ano que vem mas de qualquer forma foi importante essa retomada e também fizemos uma maratona do Hackathon em prevenção combinada com um produto excelente que nós estamos tentando com esse produto operacionalizar para que possa ficar viável para a população a questão da reorganização de alguns centros de testagem dos CTAs são seis instituições são seis pilotos dois ou três já assinaram já assinaram Fábio o contrato dois dois ou três dois dois já assinaram o contrato são de melhorias da estrutura física esse recurso não é para recursos humanos mas a tentativa é fazer uma atenção integral às pessoas que buscam essa unidade população chave é voltado para a população chave que possa nesse local se fazer tudo o que a prevenção combinada recomenda num único local então esse é um piloto e que nós esperamos daqui a uns dois anos temos um resultado positivo para fazer essa reorganização que passa também por alguma burocracia de seu ponto de vista da portaria que estabelece os CTAs mas esse é o caminho que nós estamos seguindo dentro da prevenção combinada além disso retomamos a questão do HTLV quando é que vai ser a reunião vamos criar vamos criar uma uma comissão específica para a HTLV e novembro nós vamos fazer a reunião primeira para rever o manual e transformar o manual de HTLV em protocolo e claro dentro disso uma discussão mais ampla principalmente de diagnóstico do HTLV em população de gestantes está embutido dentro da questão de rever esse manual para transformar em protocolo dizer que este teve já estou passando agora para gestão e governança nós tivemos um edital de seleção de ONGs isso aqui foi foi uma sugestão num diálogo com a sociedade civil desde Durban onde foi colocado a necessidade de fortalecer as ONGs existentes e esse edital então prioriza que algumas ONGs possam estar fazendo esse tipo de fortalecimento então foram duas ONGs relacionadas e também teve junto com esse um edital de vacinas então assim a última vez que eu falei fui mal interpretada é de fortalecimento eu não estou falando que a ONG precisa de capacitação o que eu estou dizendo é que algum até precisa mas a última vez que eu disse isso algumas ficaram ofendidas comigo mas foi mas eu quero dizer então que assim a ideia que me foi dada pela sociedade civil era que precisava ter um edital específico para que houvesse esse fortalecimento dessas ONGs e foi isso que nós fizemos e o resultado saiu acho que semana passada retrasada saiu semana retrasada mas aí tem uma ONG que está contestando o resultado vamos ver como é que vai ficar mas o edital foi feito e eu acho que essa aqui é uma resposta de novo desse diálogo com a sociedade civil nós estamos também pensando em lançar ainda esse ano um outro jurídico porque o jurídico ficou um pouco perdido dentro do edital de prevenção combinada é porque poucas poucas ONGs optaram pela vocês lembram como ficou ficou a questão da testagem e obrigatoriamente teria que ter outro item tinha advocacia tinha vinculação tinha adesão tinha prep tinha vários outros itens e tinha a questão jurídica também mas muito poucas ONGs optaram por isso e nós avaliamos portanto que precisa ter um edital separado para a questão jurídica a logística eu não vou nem ler eu preciso que vocês olhem na página todas as explicações estão na página com relação tanto ao preservativo masculino como feminino eu acho que vocês que não sei se algum de vocês tem experiência em compras qualquer licitação do governo se compra o mais barato e muitas vezes a empresa que ganha o mais barato acaba sendo mais caro para o governo porque muitas vezes essas empresas essa especificamente de preservativo masculino atrasou 200 dias na entrega sim nós fizemos não e depois não tem isso depois a grande surpresa foi não a certificação é outra história quando abrimos as caixas os lotes todos todos misturados e quem faz a certificação não faz com lotes misturados então teve um trabalho imenso foram quantas pessoas dentro do almoxarifado trabalhando 40 pessoas dentro do almoxarifado durante alguns meses para reordenar lotes e vocês sabem que o que se compra não é um quantitativo pequeno então essa empresa ela foi já solicitada multa para que ela não possa mais participar em nenhuma licitação do quebrou o contrato tem que ver sanções tem toda documentação de solicitação não só de multa mas de questão para inviabilizar a participação sim então é um pouco isso que muitas vezes e nós agora resolvemos jogar muito aberto porque para que essa responsabilidade não fique como sendo da gestão do departamento nós abrimos processos de compra com um ano de antecedência volto a repetir um ano de antecedência e atrasos na entrega entregar material que não seja adequado nós tivemos problemas vocês lembram do efavirense por conta do documento do medicamento não está bem paletizado quando ele não está bem embalado ele chega no almoxarifado e não só os lotes mas o lacre do medicamento então assim tudo isso implica num atraso da entrega e volto a dizer nós não estamos com problema de orçamento no departamento não é a a questão mesmo da qualidade dessa das empresas não é a qualidade das empresas muitas vezes medicamento é a mesma coisa você termina não não posso entregar agora não só vou minha grade de entrega daqui a seis meses oito meses dez meses é ou não é Dudu então assim tem questões que são além do processo que é demorado da aquisição tem essa questão também que tem a ver com as empresas que ganham a licitação Adélio mas nessa reorganização dos lotes que vieram misturados já foi organizado já foi já os preservativos todos já saíram daqui eu só vou pedir para a gente encerrar com a Adélio depois a gente abre eu já estou terminando então assim nós temos feito com a a nosso monitoramento avaliação é um monitoramento bastante próximo da PrEP dizer para vocês que a Conitec exigiu que nós temos que voltar na Conitec no ano que vem para mostrar essa 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 implantação da da PrEP é importante politicamente que vocês se posicionem como se posicionou o Conselho Estadual de Saúde de São Paulo no intuito de trazer isso para o Conselho Nacional para que possa advogar para a manutenção da PrEP porque no retorno à Conitec pode acontecer desincorporação então dizer que nós estamos trabalhando arduamente nessa implantação para que não se corra o risco no no ano que vem de desincorporação o relatório de monitoramento esse ano nós mudamos ele vai ser lançado né Aninha em dezembro é o o o o relatório de monitoramento é ele é super importante e assim como o nosso boletim então dizer para vocês que além do boletim nós temos o relatório de monitoramento e nós temos os indicadores tanto de CIF de HIV como de hepatite dos de todos os municípios brasileiros online para ser acessado é ações estratégicas é além de dar uma colaboração direta na na diretoria né Ivo nós temos dentro da da ação estratégia o projeto sífilis não em parceria com a OPAS e o FRN que é um projeto que vai na amanhã né amanhã nós vamos abrir uma primeira reunião com os 52 apoiadores que estão nos municípios para fazermos monitoramento dos primeiros seis meses de trabalho desses apoiadores nos municípios prioritários que foram escolhidos para o projeto sífilis não é temos também é nesse 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 projeto é várias ações que foram desenvolvidas principalmente levantando os principais problemas que hoje se tem na rede para diagnóstico e tratamento da da sífilis é as cooperações interfederativas elas estão em análise é houve uma solicitação do Rio Grande do Sul de continuar a a cooperação o Santa Catarina nós solicitamos uma prestação de conta dos municípios e estamos aguardando que seja enviado mas a ideia é tentar continuar com essas ações interfederativas o Amazonas ainda não conseguiu concluir com o seu orçamento que foi colocado lá então nós estamos ainda aguardando a conclusão e a finalização da interfederativa do Amazonas o Rio de Janeiro nós estamos aguardando o plano de trabalho que ficou de ser enviado na área de comunicação nós fizemos um lançamento dos ecos de Amsterdã nós ficamos muito orgulhosos da atuação brasileira em Amsterdã foram foi bastante divulgado os estudos brasileiros um dos estudos chegou até a ser escolhido para a coletiva de imprensa do congresso de Amsterdã com bastante impacto internacional então teve bastante cobertura o stand foi um sucesso principalmente graças a Adriana Bertini então a área de comunicação ela tem atuado nas redes nas mídias sociais na página no face no instagram eu acho que eu solicito a todos que acompanhem essa página do departamento porque dá uma atualização de praticamente todas as atividades que o departamento faz dizer também que nós na conferência de Amsterdã o Brasil foi representado em dez mesas redondas no no congresso onde como experiência de de país o o Brasil foi foi chamado para para estar presente então dizer para vocês que foi uma atuação bastante diferente do do congresso anterior de Durban respirar um pouco agora bebe uma água bom informar que o Lúcio está providenciando o check-in de retorno e a entrega dos relatórios de viagem então o Lúcio para a gente para nos apoiar no check-in de retorno e entrega dos relatórios de viagem algumas pessoas chegaram depois que a Adélia iniciou queria começar e uma você se apresenta por favor bom dia a todos e a todas eu sou Ilma por Sena Ferreira e estou aqui pela Associação Brasileira de Enfermagem a bem nacional temos aí uma uma representação em todo em todo o território nacional com as sessões teremos um evento agora em novembro onde teremos mesas importantes com a temática que é tratada aqui além de pesquisas que já estamos realizando na questão das boas práticas da atenção básica obrigado parabéns aí por todo esse trabalho por favor bom dia para todo mundo me chamo Kátia Guimarães e estou representando aqui o Ministério de Direitos Humanos a partir do conselho da coordenação geral do conselho nacional LGBT algumas pessoas do departamento chegaram depois também queria que se apresentassem por favor Elisa mais alguém que eu tinha certeza aqui também por favor todos se apresentaram então bom então agora a gente passa para os informes e falas dos membros da CNAIDS começando o primeiro que está me pedindo a palavra é o Renato levantem a mão vai ter todo mundo vai poder falar calma estou organizando agora bom nós temos eu vou pedir falas breves e objetivas por favor Maria Clara olha só eu não vou ter uma fala muito breve porque eu tenho alguns pontos para tocar aqui tá e que na estão de suma importância tá isso já há algum tempo vem acumulando bom questão de INSS todos sabem que teve esse problema todo das pessoas serem desaposentadas tá e primeiramente eu tenho que agradecer muito a doutora Adeli que é um trabalho que nós estamos fazendo desde lá de trás é não sei se a doutora Adeli tá aí tá é que tudo começou também com uma reunião com a D.I.U.S.O. que saiu um documento da SVS e que veio até agora é nos respaldando isso e nós entramos com a ação civil pública e esse mês ainda a procuradora me informou que o juiz vai dar o seu parecer conseguimos reverter mais ou menos 35 desaposentações junto a MDS que foram indevidas nós temos esse canal aberto e assim eu também queria registrar aqui o meu descontentamento a minha decepção com a IUNAIDES né quando nós pedimos um relatório um documento né sobre uma posição da IUNAIDES a questão da desaposentação das pessoas vivendo com HIV e a senhora Georgiana me informou que isso era uma coisa muito complicada que eram documentos que tinham que ser feitos em Genebra etc e tal né mas a ONU se pronunciou rapidamente em relação a um certo pré-candidato né com todo o aparato que tinha disponível e também me foi informado pela IUNAIDES pelo senhor Clayton que eles só se manifestariam em questão de violações de direitos ora se a pessoa que é desaposentada que acaba a sua que são mantedoras das suas famílias estão aposentadas há 17 anos na casa de 50 anos e perdem seus benefícios se isso não é uma violação de direitos eu não sei o que que é tá esse é outro é um ponto é um outro ponto também que me deixou assim muito perplexo é que as informações não chegam a ponta tá várias pessoas tá de todo o Brasil a nossa demanda é altíssima tá de pessoas que não sabem das coisas embora seja divulgado nas redes e tal e infelizmente uma grande parte do movimento social não compartilha essas informações né inclusive próprias pessoas do movimento social que eram afiliadas a redes etc e tal elas nos vêm pedir socorro né devido a nenhuma ou total falta de informação eu acho isso muito grave eu acho que esse trabalho se ele é feito e se ele não é divulgado ele se torna ele se torna inócuo se as pessoas não tem informação na ponta apesar de todo o esforço da NSDH em divulgar mas o movimento social infelizmente nessa parte tem falhado nessas questões uma outra coisa também que volta e meia é discutida por aí é porque a NSDH está na CNAIDS e na CAMIS bom para quem tem a memória curta ou não se lembra isso está registrado em ato e está gravado quando foi pedido a inclusão da NSDH na CNAIDS e na CAMIS houve uma eleição né eu me lembro muito bem que na CNAIDS teve uma abstenção e um voto contra do da ANAIDS né então foi aprovado a senhora estava presente se eu não me engano na CAMIS né então teve uma eleição democraticamente a NSDH foi incluída inclusive eu queria tirar uma dúvida também que se for o caso eu vou pedir a inclusão dos meus regionais aqui nessas na tanto na CAMIS como na CNAIDS porque toda a ANAIDS é representada pelas suas regionais então eu queria saber também por que que a ANAIDS principal está aqui tá então toda a ANAIDS é representada aqui regionalmente e a dona Carla Regiane Diana ela é vamos dizer a representante maior da ANAIDS um outro ponto também que eu queria pedir a Ieda e que fosse também Ieda é arquivado ou seja lá o que for o GT do NSS porque não teve nenhuma eficácia tá que foi implementado aqui nós não não teve nenhum tipo de comunicação conosco né pelo menos que eu saiba se fizeram eu não estou sabendo de nada mas eu queria pedir que esse GT fosse extinto por não ter eficácia e a gente pode atentar para para outras coisas tá e fora isso o edital jurídico também Adélia uma sugestão que tem muitas ONGs que pegam o edital jurídico e na realidade eles dão uma consultoria ele chega para a pessoa e fala ó você tem que fazer isso isso e isso e se vira se for para isso Adélia é melhor a pessoa procurar na internet então eu acho que um edital para um jurídico ela tem que ter um advogado que acompanha aquela pessoa e que entre com a ação com aquela pessoa tá porque se for uma orientação jurídica tá aí é outra história tá a pessoa pode se informar na internet que o importante é o acompanhamento de um advogado eu acho que isso é muito importante tá e não uma orientação bom já falei demais tá e muito obrigado a todos e a todas e desculpe se eu alguém se ofendeu com as minhas falas mas realmente é o que eu sinto e eu não aguento mais ver tá pessoas me pedindo socorro tá pessoas que estão sem comida e quanto também a Adélia falou da questão do diagnóstico tardio pelo menos tá no Rio de Janeiro não temos mais vamos dizer assim tratamento e eu agradeço aqui o Fernando Ferri né que tem nos ajudado muito que literalmente nós temos tirado várias pessoas dos braços da morte né que estão jogadas nem UPA inclusive no último caso a pessoa estava jogada numa UPA com alta para morrer em casa então nós conseguimos remover essa pessoa ela ficou 90 dias internada sendo que 60 dias numa um CTI e conseguimos trazer aquela pessoa de volta mas no Rio de Janeiro a coisa está caótica os funcionários não tem mais pagamento do município e já estão sendo 13º e as CAPs as unidades encolheram tá então assim se instalou o caos no município então vai ser muito difícil reverter isso no atual momento que nós estamos passando obrigado a todos bom dia bom dia uma dúvida aqui sobre a questão do HPV em HSH certo que a doutora Adeli mostrou aqui as acho que os avanços mesmo há uma negligência e aí eu queria saber se há algum protocolo de rastreamento sobre os tipos de HPV específicos de HSH para a gente identificar se são tipos 6 e 11 que são os HPVs mais comuns ou 16 e 18 tipos que são os mais graves para a questão do câncer mesmo e se a gente está tendo acesso a citologia anal e anotoscopia eu estou perguntando isso porque no Fico Sabendo Jovem desde 2013 que eu faço esse projeto lá em Fortaleza hoje como voluntário antes pelo Estado dos diagnósticos assim tipo de 5 adolescentes que eu entregava o resultado reagente todos relatavam a prática anal desprotegida então era feito o exame de HIV se pediu VDRL mas nenhum outro exame mais de cuidado que eu digo então é o que me preocupa mesmo então se a gente tem algum tipo pensado em algum protocolo de rastreamento desses casos tem protocolo não é para responder não não, mas só é rápido tem protocolo só que na rede é difícil a figura do prócto que seria o profissional que faria a anoscopia e a citologia também é muito baixa mas assim existe um protocolo e é de responsabilidade da rede de atenção e vamos lá você colocou a questão das licitações como eu já tive no Estado durante 7 anos eu sei que é delicado mas como pensar esse processo de licitação de uma forma mais amarrada mais cuidadosa não só com a especificação do produto em si além de eu sei que você vai que é mas a gente precisa colocar aqui esse desconforto porque tentar junto com o jurídico é que se pode num processo licitatório deixar o mais seguro que não haja essas brechas nós contratamos inclusive um advogado que a única função não é Aleteia e Dudu a função dele é exatamente essa de tentar elaborar com maior primor os nossos termos de referência para que vão para o processo eu acho que disso vocês podem estar tranquilos nós temos uma responsabilidade enorme com relação a isso no cuidado da montagem o grande problema é quando chega na hora do pregão o que vale é preço e a documentação então se a empresa tem empresa que a gente sabe que são empresas que não cumprem cronograma e etc mas se na hora ela coloca o menor preço e ela apresenta a documentação exigida ela ganha o outro grande problema são os processos depois aí impede a primeira aí entra a segunda é uma novela não acho fica por aí eu vejo depois em primeiro lugar eu queria trazer o agradecimento do conselho nacional LGBT pela grande ajuda que o departamento deu viabilizando a nossa 47ª reunião sem vocês não teria havido reunião porque todo o processo de compra de passagens tá houve mudanças nesses últimos três meses e a gente acabava que tinha o recurso mas não podia fazer o uso desse recurso então doutora Adélio muitíssimo obrigada além do conselho nacional de direitos humanos só o LGBT conseguiu se reunir no mês de outubro graças a esse apoio que vocês nos deram então em nome do MDH muitíssimo obrigada é gostaria também de de anunciar ainda não tá fechado o departamento ainda não recebeu os convites mas no dia 24 e 25 de novembro a gente vai estar realizando em Fortaleza o segundo encontro nacional de negros e negras LGBT que eu acho que é uma coisa que a gente havia comentado dentro da agenda estratégica do departamento de colaborar na discussão da epidemia dentro do do contingente hoje que temos dentro do conselho espalhar isso e tentar debater isso de uma forma mais séria dentro do conselho LGBT séria presente e consequente tá e informar para o pessoal dos estados e municípios e ONG que em princípio é a quarta conferência nacional LGBT foi convocada pelo presidente Temer para acontecer em novembro de 2019 então provavelmente no início do ano começam os processos municipais e estaduais enfim até o momento é o que a gente tem previsto né a gente tá aí aguardando como vamos como vamos ficar em 2019 e o conselho se reúne aqui no dia entre o dia 22 e 26 aqui em Brasília quem tiver por aqui tá convidado vai ser do Ministério de Direitos Humanos no Corporate eu nunca decoro o nome daquele negócio Parque Corporate é um edifício perto em frente ao ao parque da cidade a gente vai trabalhar única e exclusivamente o tema da agenda 2019 porque a gente quer deixar fechado o que tiver que discutir para o próximo ano e também algumas resoluções que o conselho considera importante para que as atividades de uma certa maneira seja garantida para o próximo ano obrigada Margarete mais uma vez bom dia a todos a gente sabe do desgaste que o departamento vem tendo com a compra do sofosbovir e a gente queria saber como é que vai ficar a compra agora diante desse impasse da patente diante de uma fila de espera de um ano se tem uma outra estratégia fora o sofosbovir como que vai ficar a questão da compra e o dakalatazvir também o sofosbovir não pode ser sozinho tem junto o dakalatazvir teve todo um processo de idas e vindas então teve o registro do sofosbovir genérico depois teve a PDP aprovada a Blanver e Falmanguinhos e aí veio o INPI e deu a patente e daí cai PDP cai depois disso então ah então o mais interessante é que cada vez que mudava nós fazíamos um novo processo então aí mudou para o aí entrou a Marina entrou para o processo e aí cai a patente de novo aí muda de novo vai para a PDP hoje a situação eu te confesso que de janeiro até agora praticamente todos os dias o tema da compra da hepatite C é tema nosso não é isso? Elisa Karen e Elton não tem um dia que não é colocado em novas situações eu acho que a grande dificuldade ela começa quando se teve o registro de todas as medicações viáveis no mundo então todas elas foram incorporadas pela indústria farmacêutica indústria farmacêutica ela pode ir na Conitec e solicitar a incorporação para além do próprio Ministério da Saúde então essa incorporação ela foi acontecendo ao longo do lançamento de todas essas medicações a última inclusive foi o Epiclusa que é um dos medicamentos últimos que foi aprovado na última reunião e que nós estamos aguardando o diário oficial e aí ficam todos respeitando o que a OMS recomenda de que nós temos que seguir para pangenotípicos e o Sofidacla é um pangenotípico também fica um nicho muito pequeno de outros medicamentos a serem comprado para retratamento e para criança mas assim então tem uma lista enorme de medicamentos que podem vir a ser comprados porque são pangenotípicos e agora tem uma situação de preço então até uma semana atrás ia ser de novo voltou de novo para PDP Sofosbovi e da Clastavi da Bristol sendo que o valor da Bristol foi lá em cima e com uma entrega bastante tipo começar a entregar a maioria em junho de 2019 o que inviabiliza um pouco e tem agora uma outra proposta do Epiclusa que é mais recente num valor porque você sabe o que nós fizemos nós chamamos todas as empresas e demonstramos a gordura que tinha com relação ao valor praticado aqui essa foi uma iniciativa do Delog com o departamento que baixou então o valor de 6.500 dólares do tratamento para 1.500 dólares do tratamento então hoje o ponto de corte para começar qualquer negociação ele tem que ser 1.500 dólares para o tratamento então agora está essa história de valores entendês e eu não posso me comprometer porque volto a dizer e quero agradecer aqui o grupo Esperança do Jeová que tem muito nos apoiado no sentido de trazer o componente que eu acho que isso nós temos que também estar colocando aqui na mesa o componente especializado por estratégico então eu explico é por que essa solicitação que nós já formalizamos e que vamos ir por todas as instâncias que é GTVS CIT etc para que isso possa acontecer estamos tendo alguns diálogos com o Conazem por causa disso para que não aconteça mais essa situação de você mesmo dizer nós temos um ano sem compra de medicamento quando tudo corre bem estou dizendo que não tem nenhum problema dar patente tira patente o processo leva uma média de oito meses entre a pessoa ter toda a documentação que entra vocês sabem que a PAC é uma regra muito rígida para que do componente especializado para que os pacientes tenham esse tratamento a ideia é com o plano de eliminação que isso passe para o estratégico é uma infecção a hepatite C que pode ser eliminada como um problema de saúde pública e por isso nós estamos argumentando ser estratégico um nós temos mais de 800 unidades dispensadoras de medicamento no país muito mais até do que assistência farmacêutica é a rapidez com que se faz a entrega da medicação frente a uma prescrição é muito mais rápida do que vem acontecendo hoje então não dá mais para uma pessoa quando tudo corre bem levar oito meses de processo para poder ter a a sua medicação então nós estamos argumentando tudo isso e queremos solicitar o apoio do Conasemes para que isso possa ser feito nós precisamos eliminar hepatite C no país e não dá para eliminar e é uma doença que se sabe é de transmissão sexual também não se pode eliminar uma doença como problema de saúde pública ficando nesses processos tão longos onde a área técnica fica no lugar e em outro lugar que é o DAF dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia fica toda decisão do que comprar e do quando comprar é uma situação que como gestora eu digo para vocês que tem sido muito difícil essa essa situação eu acho que a experiência que nós temos com o HIV e a capilaridade hoje que tem as UDMs ela vai dar uma boa cobertura também para que as pessoas infectadas por hepatite C tenham rapidamente o acesso então não posso te responder para os co-infectados então fazendo essa transição para o componente estratégico para os co-infectados é uma adesão é e é um percentual alto nós temos ultimamente monitorado essa co-infecção HIV e hepatite C e tem sido bastante alto então é isso porque o plano de eliminação ele requer diagnóstico e tratamento imediato de todas as pessoas independente da fase independente da lesão hepática e isso é realmente deveria ser visto como um componente estratégico para você chegar lá o plano ele está todo aprovado aprovado em CIT aprovado em todas as instâncias tem toda uma programação anual e vamos ver o que a gente consegue daqui para frente Carla nós enquanto ANAIDS nós elaboramos uma carta política agora em dia 21 de setembro como uma iniciativa de colocar uma pauta até dentro do Conselho Nacional de Saúde e incindir num processo de planejamento das ONGs a respeito da real situação que nós estamos vivenciando pelas questões políticas hoje frente às eleições frente a todos os projetos de governo que está desencadeando uma preocupação total do movimento de AIDS então essa carta política eu acredito que o departamento também tenha tido acesso porque ela foi amplamente divulgada nas mídias sociais e e-mails e tudo mais aí eu gostaria de sugerir a oportunidade de nós debatermos um pouco o assunto e relacionar com a questão mesmo dos projetos de eleição entendeu visando o fortalecimento das discussões da pauta da AIDS o fortalecimento até das próprias políticas públicas de saúde como um todo e colocar essa discussão aqui dentro da comissão para que a gente saia daqui com uma estratégia diante desses 13 próximos dias de enfrentamento aí de todo o processo eleitoral e que a gente consiga ter uma resposta estratégica para daqui para frente nós conseguimos dialogarmos a respeito do que realmente importa do que realmente está em jogo independentemente de questões partidárias mas as questões de interesse da própria pauta da saúde envolvendo todas as questões de AIDS e hepatites virais que aqui nos coloca por isso que nós não sei se você observou a pauta nós colocamos sabendo que haveria essa manifestação a pauta ela é de prioridades para o ano 2019 vocês têm autonomia para fazer um documento que eu acho que esse é o papel da comissão que possa dar sustentabilidade à resposta brasileira nos próximos anos e eu acho que essa posição é uma posição extremamente importante que a CNAIDS tem que tomar e eu acho até para complementar Adele não é só a questão a gente não coloca aqui só a questão da resposta brasileira da política de AIDS o fortalecimento das ONGs a questão do próprio ativismo que está ameaçado vários outros aspectos eu vou até colocar a gente tem um entendimento que isso faz parte da resposta brasileira quando a Adele coloca a resposta brasileira ela já envolve então eu queria me permitir colocar para os membros da CNAIDS se a gente pode ao final desta reunião termos um documento que garanta e não é uma questão partidária nós não estamos falando de questão partidária mas que discuta e traga as prioridades das IST AIDS e hepatites virais para os próximos anos pode ser eu queria colocar em votação e queria saber se todos concordam que a gente tenha esse documento pode ser todos concordam por favor levantem a mão sim todos concordam todos concordam então ao final desta reunião nós faremos um documento nesse sentido está certo talvez a gente tenha que tirar um grupo de pessoas que elaborem e que não sei se a gente finaliza o documento nessa reunião mas a gente pode ter um grupo de pessoas que dêem conta de um documento que aponte para a resposta brasileira da forma como a Carla está colocando então a gente se encarrega desta questão passando para o Aloysio um comentário então um comentário que eu ia fazer na verdade vai na direção do que a Carla já se manifestou estou entendendo que é entendimento da CNAIDS que é nossa responsabilidade apresentar esse documento em virtude das preocupações da sustentabilidade do programa vamos deixar isso para discutir à tarde então minha fala vai ser mais breve vai se resumir a dois informes primeiro que entre 2 e 5 de setembro a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical realizou seu congresso brasileiro anual no Recife foi um congresso muito bem sucedido com mais de 3.400 participantes com apresentação de mais de 3.500 trabalhos e queria dizer que o apoio do departamento e do Ministério da Saúde através da SVS foi fundamental para a realização desse congresso nós queremos agradecer o apoio costumeiro recebido do Ministério e da SVS e dizer que particularmente os temas de ST HIV AIDS e hepatites virais foram muito contemplados em várias das sessões temáticas sejam conferências mesas redondas e mesmo nas discussões dos trabalhos científicos mostrando que a comunidade que frequenta a nossa sociedade está bastante envolvida no tratamento dessas questões queria dizer também que nesse mesmo congresso foi definido foi definida a sede da realização do congresso do ano que vem em 2019 o congresso será realizado em Belo Horizonte será realizado em conjunto com o congresso da Sociedade Brasileira de Parasitologia então já convido o departamento e o Ministério da Saúde para que participem também da próxima edição em 2019 o último aviso diz respeito ao trabalho que nós temos desenvolvido lá em São Paulo com apoio também do departamento e de outros apoiadores que é o desenvolvimento da pesquisa relacionado ao autoteste de fluido oral para HSH então a hora é agora São Paulo queria atualizá-los de que esse projeto que tem que conta com o apoio financeiro do CDC e participação de várias instituições incluindo o Ministério da Saúde academia gestores de programas estaduais e municipais ele tinha inicialmente uma previsão de ser concluído em setembro mês passado porém foi aprovado uma extensão do projeto até o final do ano estamos discutindo a possibilidade de tê-lo ainda em andamento nos primeiros meses do ano que vem até o momento mais de 2.500 testes foram distribuídos e basicamente essa pesquisa vai nos dar respostas importantes da comunidade vulnerável que nós queremos ouvir sobre o que entendem da melhor forma de logística de distribuição do autoteste de fluido oral estamos comparando distribuição em unidades de saúde em unidades móveis de testagem localizadas em ambientes de socialização de HSH e trabalhando também com a distribuição por ONGs então acredito que as respostas serão importantes para o planejamento da política pública de incorporação do autoteste obrigado Moisés é primeiro já agradecer a atenção que foi dada para a gente lá na discussão da reestruturação da rede de carga viral e dizer se na outra reunião da CNAIDS eu já tinha tocado nesse assunto você falou no começo dizendo que tem algumas negociações para algumas estratégias para a PEP uma delas que eu tinha trazido se a gente ia discutir seriamente com o conselho federal de medicina quanto a prescrição no caso de PEP a gente já sabe o meu município mas alguns já tem protocolo por exemplo para sífilis onde o enfermeiro pode prescrever penicilina porque se a gente for depender dos senhores médicos nas unidades onde vamos tratar sífilis então é a realidade que a gente tem então acho que é um caminho é uma medicação que nesse momento não é uma medicação de tratamento não está respondendo a diagnóstico ela é como prevenção então não tem absolutamente nenhuma relação com o ato médico não é diagnóstico para tratamento então a gente está anterior a diagnóstico então acho que não teria grandes problemas isso acho que é uma coisa que a gente tem que avançar vai proporcionar uma melhor qualidade de atendimento para a gente lá na ponta sem dúvida uma facilidade maior dela realmente ser implantada porque é interessante que a gente tem falhas e muitas falhas em PEP principalmente na UPA e é o que está aberto por mais tempo e é a PEP sexual que é o problema mesmo se for um acidente de trabalho tudo bem tranquilo sem problema mas o sexual e onde está o problema dentro do consultório quando cai com a enfermagem quando não escapa da enfermagem tudo bem quando escapa da enfermagem dentro do consultório você tem dificuldade da resposta só porque não dá para treinar médico de UPA só quem vive essa situação sabe não tem como ficar treinando até porque hoje é um amanhã é outro aí aquele um já não é mais é outro e isso roda demais não é uma questão que você consegue controlar então é a única saída que eu vejo você ter a não ser que eu tenha que sentar um cara lá você vai trabalhar 24 horas vai ficar aqui de prescritor o que não vai haver não vai funcionar mas acho que é uma grande estratégia a gente tem mais mais tranquilidade mais controle tudo na PrEP está mais fácil implantar PrEP no SAI do que fazer PrEP em UPA o que é um contrasenso PrEP seria demandaria muito mais complexidade e o contrasenso é mais fácil fazer isso porque está dentro dos nossos domínios está ali dentro está dentro do SAI uma unidade sensibilizada é outra coisa então nós temos que criar condições para que isso realmente vire acho que o grande assunto que eu queria trazer a esse Eval Silene Eval Silene é você agora Oi então na questão eu acho que a Diana vai falar um pouco das mulheres então da preocupação na questão da doutora Adélia colocou aí do Tegravi nas mulheres é uma questão importante que a gente possa colocar doutora Adélia e demais no fluxo soglama do atendimento às mulheres que vivem com HIV é a colocação do DIU porque já é tão difícil a gente ter um acesso a um medicamento que não traga tantos problemas a nós mulheres e aí com todas essas preocupações e muitas das vezes os infectologistas não querem colocar o medicamento para as mulheres em idade fértil e aí a gente também não tem o acesso ao DIU e as unidades não estão preparadas para isso quando a gente vai nas unidades nem se fala no DIU e aí a gente o departamento nacional vê essas questões também desses novos cinco unidades de atendimento para colocar também logo na prevenção combinada para ver essas estratégias porque não se fala não adianta a gente ir numa unidade de saúde e dizer que a gente quer o DIU que eles colocam um monte de dificuldades mandam a gente para casa retorna de novo e há muitas dificuldades e se colocar no fluxograma do atendimento às mulheres vivendo com HIV eu acho que não sei como se faz mas fica um atendimento melhor e que se coloque também a importância é de colocar também na prevenção combinada a isso porque se a gente não tem acesso aos medicamentos que nos trazem menos prejuízos fica difícil para que a nossa luta então como mulheres vivendo com HIV para uma melhor qualidade de vida muitas das vezes ainda há o abandono ao tratamento por conta disso e não tem acesso ao DIU nas unidades que atendem as mulheres vivendo com HIV eu acho que a Paula está fazendo eco nessa reivindicação é um eco global das mulheres vivendo com HIV o acesso a questões de saúde sexual e reprodutiva eu acho que precisa ter uma articulação melhor com a saúde da mulher com outras áreas do Ministério da Saúde com essa finalidade dizer também que a recomendação ela está bem clara que é o acesso da mulher vivendo ao DIU e implante porque o DIU tem algumas contraindicações quando a pessoa tem múltipla parceria porque ele pode propiciar o aparecimento de doença inflamatória pélvica então assim é claro se uma pessoa tem uma profissão que ela tem múltipla parceria não existe essa recomendação de colocação do DIU por isso que nós colocamos também o implante para ser visto e eu concordo com você que precisa de uma melhor articulação e que não se tenha essa essa nuância de impossibilitar o acesso ao dolutegravir que é uma medicação melhor os dados de vida real que o departamento tem mostrado a carga viral fica indetectável não só mais rapidamente mas também ela fica indetectável num percentual muito maior de pessoas vivendo com HIV foram estudos realizados tanto com o dolutegravir como o halutegravir então acho que foi a opção correta do departamento em adotar o dolutegravir até por conta da transmissibilidade do HIV então se uma pessoa fica mais rapidamente indetectável ela não vai transmitir sexualmente e ela também não vai transmitir verticalmente durante a gravidez outra questão o monitoramento dos preservativos nós tivemos grandes dificuldades o Amazonas está recebendo eu acho agora nós ficamos com estoque zerado de preservativos eu acho que em todo o território nacional o monitoramento do departamento em relação aos programas estaduais e municipais sabemos que os programas recebem recursos também para o incentivo para a compra também de preservativos e contra a partida dos estados esse foi um questionamento que nós colocamos para os estados como que está esse monitoramento do departamento com esses recursos que são enviados para os municípios e para os estados para a compra também desses preservativos o exemplo do Amazonas nós ficamos com preservativos aromatizados foi o qual nós forçamos o estado a comprar para a população chaves só esses que nós tivemos para abastecer todo o estado do Amazonas para a população chaves então assim como que está o monitoramento para a compra dos preservativos pelo departamento aos estados e aos programas estaduais e municipais também outra questão os medicamentos para infecções oportunistas esses complicados demais para os estados também que também o departamento nacional o ministério da saúde também envia recurso também para a compra desses medicamentos e muitas das vezes fica a cargo das fundações a cargo de outros departamentos para a compra desses medicamentos para infecções oportunistas que é de responsabilidade dos estados e municípios também eu não sei se é o departamento nacional que faz esses monitoramentos para a compra também desses medicamentos para infecções oportunistas que é responsabilidade também dos estados e municípios que está tendo muitas falhas estou falando aqui pela região norte que está acontecendo isso muitas falhas na região norte está faltando preservativo em vários estados do Amazonas eu acho chega hoje ou amanhã município de Manaus já chegou e outros estados da região norte estão com falta e para infecções oportunistas também está com essa falta e assim pergunto onde é que fica o monitoramento do departamento nacional já que vem daqui todo esse planejamento de monitoramento ao programa de AIDS do Brasil Val, por que que tudo tem que ser de responsabilidade do departamento? eu acho que também tem que ser responsabilidade das ONGs que localmente tem que cobrar dos seus estados e municípios estados e municípios na estrutura atual eles são autônomos eles são autônomos gente essa é um equívoco constante das ONGs eu estou falando só no monitoramento não existe isso não existe isso Val a partir a partir do momento a partir do momento que você repassa o recurso o estado e o município tem autonomia eles não precisam estar reportando de volta para o ministério da saúde o que eles fazem isso não existe esse mecanismo na estrutura tripartite do governo não existe eu tenho eu tenho dito isso reiteradamente que essas cobranças elas têm que passar a ser locais elas não podem estar sendo remetidas de volta aqui teve alguns debates pelos assessores aqui os universitários com relação a poder comprar ou não com recurso do incentivo medicamentos e preservativo alguns dizem que pode outros dizem que não pode mas assim eu posso eu posso te dar depois essa resposta eu também posso pode peraí deixa eu só colocar olha os recursos veja os recursos de transferência fundo a fundo os recursos de transferência fundo a fundo incentivo os recursos de transferência fundo a fundo incentivo que vai para estados e municípios devem ser pactuados no âmbito local de acordo com a sua programação local essa é a primeira questão se é prioridade no âmbito do incentivo específico para o HIV AIDS a necessidade de adquisição de medicamentos para infecção oportunista e aquisição de preservativos essa pactuação tem que isso tem que entrar na programação e na pactuação no âmbito local para que possa ser adquirido é essa esse encaminhamento é essa orientação que deve ser dada em obediência a uma regra do próprio sistema único de saúde e tem que ser estabelecido os níveis os níveis de responsabilidade dessa aquisição porque o estado tem um nível de responsabilidade e os municípios tem um outro nível de responsabilidade com relação a esse tipo de aquisição tem município que recebe 60 mil reais tem município que recebe um pouco mais dependendo do seu tamanho ou do porte então essas responsabilidades elas tem que ser discutidas e compartilhadas na relação da bipartite no âmbito no âmbito local a confusão toda que se tem é que no passado no passado nós tínhamos uma portaria uma portaria que amarrava ponto por ponto então recurso para a casa de apoio recurso para repasse para a ONG 10% do recurso passado você tinha recurso responsabilidade de estado adquirir medicamentos para infecção oportunista o estado poderia adquirir comprar preservativo você tinha uma uma regra estabelecida dentro de uma portaria antiga essa portaria não existe mais existe uma portaria mais geral no entanto essa portaria geral ela não não exclui as responsabilidades do estado do estado e do município que tem que ser assegurada pelas instâncias de decisão no âmbito local e pela programação que deve ser estabelecida por município pactuado com o estado no âmbito local o Moisés está pedindo para fazer também uma pontuação neste tema para a gente passar para uma outra discussão é só resgatando que quando a gente discutiu preservativo e medicamento para o IDST foi uma etapa anterior ao incentivo até lá antes de 2002 o que que foi essa discussão como pré-requisito para se qualificar no incentivo os estados deveriam fazer uma discussão com os seus municípios de pactuação tanto de preservativo quanto de medicamento o ministério entraria com medicamento de para HIV com antiretroviral antiretroviral e os estados e municípios negociariam cada um negociou de uma maneira o IDST cada estado teve liberdade de fazer dessa a sua maneira com os municípios e preservativo existia um corte de 20% o que o ministério iria encaminhar para o estado o conjunto de estado e seus municípios teria que pôr mais 20% nisso isso é anterior ao incentivo então não é o recurso não é o dinheiro do incentivo que a bancaria outra partida isso já tinha que existir para poder entrar no incentivo então isso foi feito em cada uma das CIBs essa negociação que eu saiba não caiu em nenhum dos estados essas resoluções da CIB continuam existindo é só aí que dá para se apegar porque a legislação federal disso não existe mais não existe mais recurso travado para isso ou para aquilo hoje inclusive se o estado ou município quiser programar compra de preservativo com recurso federal eu acho imoral porque já recebe preservativo eu acho imoral fazer esse tipo de programação eu jamais faria com recurso federal mas se ele quiser fazer pode porque o recurso não tem mais essa marra as portarias de hoje tiraram isso infelizmente então quando eu demonstrei lá atrás preocupação aqui na discussão que a gente fez vão acabar os blocos vão acabar as formas de financiamento específicas uma das preocupações era essa os insumos vão na enxurrada junto o bebê vai com a água do banho então o que a gente precisa resgatar vocês principalmente de organizações não governamentais buscar no estado a pactuação o único estado que não pactuou preservativo foi o estado de São Paulo o meu esse não fez pactuação preservativo na época mas fez em medicamento todos os outros estados pactuaram tanto medicamento quanto preservativo claro que a pactuação de medicamento vai estar um pouco antiquada mudou muito medicamento mas elas existem porque isso não caiu na síbis então é aí que é o lugar que a gente vai buscar e teve um outro agravante a gente passou a comprar insumos que a gente não tinha por exemplo aromatizado o recurso que o estado botava aí como contrapartida por negociação acabou colocando para comprar o aromatizado ele não tirou do preservativo porque ele contava com o repasse eu por exemplo compro de 55 milímetros botei mais recursos de 55 milímetros porque esse eu não tenho outra fonte também sofri agora porque assim você não consegue comprar tão rápido do outro mas é resgatar isso aí lá de trás a gente não pactuou agora preciso também fazer esse adendo porque a gente tem comprado os 20% então não ficou para os municípios ficou para a Secretaria Estadual de Saúde e a aquisição dos preservativos para o estado com muita dificuldade porque é lógico que o custo numa licitação é preciso falar disso gente que a gente paga na última licitação nós compramos foi 0,19 então quando o estado e quando o município vai adquirir o valor que a gente paga é 0,19 fica muito maior do que o valor que o ministério custeia na licitação então eu sei porque a gente acabou de fazer essa licitação e foi 0,19 que é muito para um estado mesmo o estado de São Paulo 0,19 é muito frente aos recursos hoje também disponibilizados então assim o custo numa licitação nacional de preservativos pelo valor pelo montante que a gente compra que é muito menor que o ministério também vai nas alturas desculpe mas acho que era importante colocar desta forma também queria passar para a Georgiana obrigada Maria Clara eu queria responder então ao Renato que trouxe aqui uns pontos em relação à desaposentação apesar de eu achar que isso aqui não é o fórum para a gente estar explicando o que é o Unaids mas já que entrou aqui e como está sendo registrado eu acho que é importante a gente deixar isso bastante claro isso já foi explicado para você Renato mas a gente vai trazer isso aqui novamente o Unaids é uma agência é um programa da ONU nós não somos uma ONG nós somos um programa de estados a ONU é um programa de estados e o Unaids além de ser de estados nós somos um programa conjunto que junta 11 agências da ONU nós representamos hoje aqui no Brasil o meu trabalho é representar 11 agências que trabalham juntas em HIV então esse trabalho ele é feito conjuntamente quando lá em 95 nos foi pedido uma declaração em relação ao PL em 98 nós fizemos isso com bastante rapidez porque Genebra já tinha sentado com essas 11 agências com os países membros com as ONGs porque nós também temos ONGs que sentam no nosso board na nossa junta diretiva e tinham feito um posicionamento específico em relação a leis que discriminam pessoas vivendo com HIV então nós podemos agir muito rapidamente traduzir isso aí e apresentar como nós apresentamos e você sabe muito bem que você trabalhou muito em relação ao PL 198 mas nós podemos fazer essa nota agora quando você pede com uma semana dizendo a gente precisa para a semana que vem um posicionamento do Unaids em relação a aposentação isso é porque você não entende os nossos processos eu não posso sentar aqui no Brasil e escrever um posicionamento do Unaids em relação a isso porque nós precisamos sentar com as 11 agências nós precisamos sentar com os estados membros a gente precisa sentar com as ONGs para poder fazer esse posicionamento então isso a gente precisa explicar os nossos processos esses processos de desaposentação infelizmente não tem nenhum posicionamento hoje porque a maioria dos países na verdade está no processo inverso está pedindo o direito das pessoas de trabalhar a grande maioria dos países ainda está no processo inverso as pessoas não tem aposentadoria porque tem HIV e estão sendo desaposentadas isso é uma raridade no mundo então a gente precisa talvez fazer um movimento através das ONGs que sentam ali no PCB a Alessandra Nilo participa então através talvez da Alessandra Nilo para participar isso pode ser importante mas é importante ter esse tipo de entendimento você falou também em relação ao candidato eu vou explicar o que é você está comparando que o Naides não fez o posicionamento a aposentação mas que a ONU fez um posicionamento em relação ao presidente Lula não tem o menor sentido isso primeiro eu vou explicar o que é esse posicionamento o posicionamento em relação ao presidente Lula foi uma comissão de direitos humanos da ONU é uma comissão de 18 membros não deliberativa e opinativa é como um pouco como o Naides funciona para o órgão de direitos humanos da ONU então o que você está dizendo é um pouco comparando aqui com o Brasil dizer que o Ministério da Justiça não pode deliberar ou tem que deliberar sobre alguma coisa porque a Knaides dois membros não foi a comissão inteira foram dois membros se posicionaram sobre alguma questão isso não faz o menor sentido para a gente me desculpa mas a gente precisa explicar quais são esses processos nós temos todo interesse em fazer em apoiar em ajudar quando a gente tem aquele mandato específico então para a gente fazer isso a gente precisa talvez sentar com as ONGs que estão no PCB hoje o Brasil não está no PCB que tem outros países da América Latina que entraram mas sentar com eles e deliberar em relação a isso mas a gente não pode aqui do Brasil fazer um posicionamento global em relação a isso obrigada posso só assim eu ia falar um pouco sobre a questão do desabastecimento dos antirretrovirais em sumo mas eu já fui bem contemplado na fala dos colegas aqui eu vou falar mais sobre um outro ponto aqui que é sobre o diálogo sobre a discriminação zero que é uma iniciativa muito importante nas unidades de saúde mas que na minha visão deveria ser estendido aos demais órgãos principalmente quando se trata da questão da pessoa vivendo com HIV AIDS no local de trabalho que a gente sente esse preconceito essa discriminação imensa por parte dos órgãos e infelizmente um dos órgãos que a gente observa que discrimina bastante a pessoa vivendo são as forças armadas particularmente o exército que além de não aceitar as pessoas vivendo com HIV AIDS no seu quadro ainda cobra os exames atestados na hora de admissão e como a gente está aqui em um ambiente que nós temos representantes da UNAIDS dos direitos humanos e principalmente das forças armadas eu gostaria que a gente aprofundasse essa questão dessa discriminação no local de trabalho apesar da recomendação da OIT sobre a questão da pessoa vivendo no local de trabalho não está sendo respeitada aqui por parte que a gente sabe que tem pessoas que estão com ação contra o exército há quase 10 anos e não se tem uma resposta positiva nesse sentido é isso enquanto bom eu queria está com som informar sobre o nosso encontro oitavo encontro nacional das cidadãs positivas que aconteceu entre os dias 11 e 14 de setembro em Fortaleza onde o tema foi prevenção combinada e sua interface na saúde integral das mulheres vivendo com HIV AIDS pensando mesmo a escolha do tema foi para a gente pensar nessas abordagens e estratégias de prevenção tentando buscar respostas para as necessidades e as necessidades das mulheres tanto vivendo com HIV AIDS como a mulher de uma forma geral com enfoque no gênero e na promoção da saúde integral a parte a gente teve parceria com o estado do Ceará o departamento o Nailes o UNFA o UNESCO para que acontecesse o encontro a gente ainda não fechou o documento final e assim que estiver pronto a gente vai estar encaminhando para o e-mail eu queria também falar que eu participei do Zero Discriminação Enquanto Mulher Vivendo com HIV foi um evento super produtivo participativo e que eu acredito que teremos bons frutos agradecer também ao Nais pela participação pelo convite pessoal mesmo nesse evento eu queria também fazer uma pergunta referente preservativo feminino embora não tenha sido falado que a gente ainda está fechando o pregão pelo que eu entendi eu queria só que confirmassem o material se vai ser borracha nitrílica igual ao movimento que a gente fez enquanto cidadãs na época para que continue sendo feito preservativo feminino de borracha nitrílica a gente não quer o látex por tudo que a gente já colocou e que eu queria que falassem se vai continuar a borracha nitrílica se está lá no processo informar também que eu estarei eu espero que eu possa estar participando quinta-feira do FIGO que é um evento mundial de ginecologista e obstetra que eu fui convidada para estar falando enquanto mulher vivendo com HIV na perspectiva de sensibilizar os profissionais com relação às nossas demandas eu falo que eu espero porque eu estou com problemas pessoais e a gente não sabe até lá mas se Deus quiser tudo vai dar certo e aproveitar me despedir de todos vocês essa é a minha última reunião da KNAIDS no último encontro a gente teve novas lideranças para estar nesses espaços já era mesmo a minha intenção estar fechando esse ciclo mas eu fiquei super feliz que já estava tendo uma articulação para que mulheres novas viessem também estar participando de qualquer forma eu não estaria mesmo se eu quisesse mas eu acho que a minha contribuição já foi dada e eu coloco aqui sempre que precisarem podem contar comigo se eu estiver disponível podem contar comigo obrigada bom dia a todos e a todas novamente nesse momento bem delicado onde a resposta brasileira pode sofrer graves retrocessos e nós sabemos o que estamos falando enquanto sociedade civil e muito do que eu iria falar já foi falado aqui mas a gente precisa reforçar sim a questão da logística de medicação a gente precisa reforçar sim a questão do preservativo no Brasil e a questão também de financiamento questões pontuais que a sociedade civil sempre trabalha em parceria e a gente afirma que nesse momento a gente não pode estar se dividindo muito não sabe momento delicado onde o país passa por vários intercalços que nos assustam e penso que tem AIDS tem hepatite para todos nós não precisamos estar brigando não precisamos estar puxando espaços que não sejam os de coletivo lembrando que somos uma coletividade que faz o enfrentamento da forma simples e capilar quando o doutor Adeli fala sobre o diagnóstico tardio e é uma questão gerencial isso nos deixa muito aflitos muito incomodados nós da região sul vemos com muito maus olhos o que ocorre no avanço da epidemia no Brasil Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná nos traz dados assustadores e a gente não pode esconder isso a gente tem que estar falando a gente não pode dividir o Brasil em pedaços mas nós temos que entender que uma epidemia se faz presente e ela perde um pouco o controle a partir do momento que a gente sabe que os entes federativos tem gestão própria e as questões partidárias deixam dominar e as políticas públicas somem nesse momento precisamos também afirmar que o ano que vem é um ano muito delicado será um ano do dia seguinte da eleição de outubro mas também um ano que teremos os nossos erongues enongues onde nós legitimamente tiramos as nossas pessoas as nossas representações e é por esse caminho democrático que a gente procura trabalhar e enfrentar a AIDS no Brasil também lembramos que é um outro ano de conferência nacional de saúde um ano que nós precisamos estar pactuando lá na base lá no município as questões mais delicadas porque é lá na base que ocorre muitas vezes as pessoas nem sabem que nós todos existimos era essa minha fala muito obrigado bom eu tenho inscritos ainda Angélica Ana Alessandro e Renato encerrando está certo todo mundo que pediu a palavra Alessandro eu estou passando para Angélica então inicialmente eu queria parabenizar o departamento por todas as atividades em relação às IST acho assim a sociedade tem visto isso com muita alegria de quanto desenvolvimento quanta coisa foi acrescentada em relação às IST isso foi assim em todas as áreas do departamento desde a prevenção assistência laboratório aí eu queria deixar aqui o agradecimento da sociedade brasileira de DST porque o PCDT tem dado muito bons retornos e essas oficinas também isso vários profissionais tem entrado em contato com a gente para elogiar aí partindo disso eu queria anunciar o nosso próximo congresso brasileiro de DST que vai ser de 22 a 25 de setembro em Foz do Iguaçu e aí colocar a gente à disposição para ter essas oficinas da SBI porque aí eu falo até aqui pelo meu amigo segurado que falou que o da sociedade de medicina tropical também está aberto para que a gente tenha essas oficinas essa discussão isso porque eu acho que isso é importante a gente está discutindo o nosso público principalmente a atenção primária e sempre tem sido um sucesso essa parceria nossa de longo tempo então assim a gente está à disposição já começamos até a receber o Gerson já mandou algumas sugestões em termos isso da vigilância e aí a gente depois isso pode estar conversando sobre isso também a sociedade civil a gente não sabe quanto que vai ser o tamanho desse congresso porque setembro do ano que vem ainda tem isso muita água para rolar mas a gente está à disposição para receber sugestões de temas a gente volta ao Paraná depois disso de alguns anos Ana está saindo? com um certo otimismo que eu vou ler a gente tinha a Ieda tinha pedido a carta da EGA até o início da semana como combinado a gente tinha que mandar com sete dias de antecedência uma inclusão de ponto de pauta e ontem a gente teve uma notícia boa então o documento está na mão de todos vocês e eu vou estar lendo e agradecendo os esforços que a gente vem tendo junto com o doutor Evaldo do grupo Esperança na medida em que a gente vem solicitando isso aqui desde o começo do ano carta da IGA pregão para aquisição dos medicamentos para hepatite C acontecerá no Ministério da Saúde em Brasília no dia 31 de outubro o pregão para registro de preços para a compra de 25 mil tratamentos para hepatite C poderão realizar propostas de preço para tratamento dos medicamentos sovazovir sovalde ou genérico daclastavir daclinza sofosbuvir redispavir rávone elbasvir grasoprevir zepatier glekaprevir maviret sofosbuvir velpastavir epiclusa para dar igualdade aos medicamentos as quantidades posso ler pode está brincando desculpa eu sei eu lembro que em uma reunião dos judiciários que eles fazem isso só de maldade para a gente enrolar a língua na última reunião continua para dar igualdade aos fabricantes as quantidades de tratamento estão divididas por genótipo os medicamentos considerados pangenótipos poderão ofertar nos diversos lotes ou total do pregão não serão aceitas cotações parciais pela divisão é observado que estão contemplados todos os genótipos quase 4 mil tratamentos para não respondedores aos medicamentos orais uma grande vitória e também os pacientes com problemas renais crônicos muito importante os fabricantes vencedores deverão entregar 50% do contratado em 30 dias após a assinatura do contrato e 50% no prazo de 90 dias damos parabéns a secretaria a secretaria da ciência tecnologia e insumos estratégicos do ministério da saúde e ao departamento de vigilância prevenção e controle de ST do HIV AIDS e das hepatites virais por finalmente sentar juntos e decididos e decididos pela melhor opção de compra sem vícios na sua formatação e sem direcionamento para favorecer qualquer um dos fabricantes valeu a luta por se lograr a melhor das opções sem imposições mas vamos continuar vigilantes para que nenhuma manobra seja realizada por qualquer interessado que venha prejudicar a saúde dos infectados finalmente lembramos que a luta é em defesa do SUS para que os medicamentos sejam comprados ao menor preço para o sistema de saúde e seja qual for o vendedor genérico ou de marca que seja o tratamento a ser oferecido aos pacientes o pregão detalhado é encontrado na página o portal do ministério da saúde está ali anotado com os agradecimentos da AIGA bom quero passar agora obrigada para o Alessandro você vai fazer é Alessandro ok só vou tentar ser breve aqui bem rápido e objetivo primeiro a dele acho que não tem problema nenhum em relação a incorporação do componente estratégico que for melhorar para a população eu especificamente não conheço os critérios do componente estratégico porque não trato da parte de assistência farmacêutica do Conasens mas não vejo nenhum óbvio e se for melhorar a gente está apoiando lembrando que os critérios do componente não são a minha praia precisamos ver como é que são esses critérios apesar de farmacêutica de formação não acompanha assistência farmacêutica na instituição se estiver lá no trigésio quase congresso do Conasens nós fazemos um congresso por ano é um itinerante um em Brasília porque o de Brasília tem a eleição o mandato do conselho é de dois anos eu acho que foi importante vocês participarem botar na agenda do gestor a participação lá é importante isso você botar as coisas na agenda do gestor acho que é uma forma interessante de a gente valorizar as políticas em relação ao DIU que foi comentado aqui nós fizemos uma oficina tripartite sobre a questão da mortalidade infantil com aumento de taxa agora da mortalidade infantil e esse problema do DIU não é só é para todo mundo nós a gente tem uma capacidade muito grande de criar as coisas mas fazer isso acontecer não é simples não é fácil e o programa de saúde da mulher está empenhada nisso nós estamos junto com eles como é que a gente viabiliza isso porque não é só ter o DIU quem vai implantar quais as unidades básicas que vão fazer isso lógico não vai ser para todas as UBS do país não tem a menor sentido isso essa coisa tem que ser mais bem pensada mas realmente eu tive um problema não só para mulheres com HIV como para a população em geral mas que está no radar já do programa e do Conazense também em relação aos preservativos eu acho tem umas coisas que às vezes eu acho que está superada e não está eu não acho que eu concordo com o colega acho que não é só imoral não é jogar dinheiro fora ninguém nenhum estado e muito menos município no país vai conseguir comprar 19 centavos é isso? isso é impossível quer dizer então nós precisamos viabilizar o dinheiro lembrar para vocês gente que esse incentivo principalmente no norte o que é incentivo é incentivo ele não cobre nada o dinheiro de vigilância que vai somando os incentivos e o piso fixo no norte em alguns municípios não cobre 8% do custo das ações de vigilância aqui na região sudeste centro-oeste ele está aí na faixa dos 25 30 que é o normal se é tripartite cada um entrando com 30 30 e poucos mas no norte eu posso citar aqui Cametá por exemplo que tem 72 ilhas habitáveis o dinheiro que vai do piso e de qualquer incentivo não paga a gasolina do barco então nós temos que ter muita tranquilidade nisso eu acho que incluindo o fator amazônico então assim não tem cabimento o município comprar preservativo isso não tem a menor lógica no norte não é comum mas a região sul e sudeste resolveu uma parte resolveu uma parte do componente básico que é de responsabilidade dos municípios fazendo consórcio uma coisa que consórcio no Brasil funciona muito bem na aquisição de medicamento justamente para criar escala a gente sem escala nós temos temos exemplos de 4 mil 6 mil por cento de preço de coisa diferente e não é entre união e município não o município de São Paulo compra por um valor bom sucesso Minas Gerais compra por um valor 4 mil por cento maior então eu acho que essa questão do preservativo para mim não tem sentido não tem sentido o município estar com essa responsabilidade em relação aos blocos gente é bom lembrar o seguinte nós unificamos as contas os blocos continuam valendo do ponto de vista de prestação de conta no final do ano entendeu o dinheiro vai lá para primeiro que não existe dinheiro carimbado o dinheiro que vai lá que pode ser escrito lá que é para DSTIs é um dinheiro de vigilância entenda que a gestão entende isso como vigilância se ele vai gastar com AIDS ou não é uma decisão local que tem que estar pactuado na CIB e que tem que estar lá com o Conselho Municipal de Saúde aprovando as coisas tá mas dentro desse dinheiro de vigilância independente do incentivo se vai pelo DST ou pelo PNI dentro desse dinheiro de vigilância e também do piso de vigilância do piso fixo e variável a prestação de conta no final do ano é para vigilância você tem que gastar com vigilância não especificamente nesse ou naquele agravo certo eu acho que isso tem que ficar claro principalmente para os conselhos de saúde o dinheiro ele pode ser naquele momento do repasse ele pode ter sido usado para alguma urgência na área de assistência sim mas depois ele vai ter que ser do ponto de vista de prestação de conta anual esse dinheiro vai ter que ser vai ter que ser comprovado o uso dele na vigilância isso nós não mudamos certo a coisa não está tão livre assim como às vezes estão sendo apregoados tá e uma coisa desculpa a interferência mas nós sabemos que tem municípios que não são sensíveis com a causa da AIDS que não tem na sua pauta as ações não tem na agenda da gestão é isso? exatamente e que aí esse dinheiro não sendo carimbado fica livre para gastar nas ações de vigilância ele pode gastar com dengue febre amarela como assim ele quiser mas as ações mas você está dizendo que as ações estão negligenciadas é isso? o controle social dentro dos conselhos da saúde muitas vezes ele não consegue ter a articulação não consegue fazer esse tipo de pressão é uma realidade que estão realizadas sim claro nós podemos ajudar nisso se quiser deixo meu e-mail à disposição para algum a gente pode ajudar do ponto de vista de conversar com o secretário de saúde isso a gente pode fazer sem problema principalmente os COSEMES de cada região eu acho que uma conversa com o COSEMES ou uma ligação para o COSEMES e a gente entrando depois porque a gente tem uma regra dentro do COSEMES que a demanda teria que ser primeiro via COSEMES mas a gente pode estamos abertos a isso acho que conversar e colocar isso na pauta eu acho que nada está escrito em pedra eu acho que precisa ser revisto se foi exitoso essa mudança se foi exitosa eu acho que precisa ser revisto daqui a algum tempo a mudança o problema a mudança que a gente queria era outra não era essa não a gente defende acabar com os blocos sabe por quê? porque o dinheiro da União paga menos de 30% do recurso o recurso na verdade da saúde é bancado pelos municípios e eu acho que a representação do CONAS pode dizer também pelos estados também então nós não podemos o CPF do secretário é que está lá ele que responde por que eu vou engessá-lo? então o que a gente defende enquanto instituição não é isso eu estou só esclarecendo o que ficou mas a gente está aberto para qualquer tipo de ajuda se o COSEMES não estiver com a porta aberta pode mencionar não tem problema nenhum eu quero só dizer que do ponto de vista de alguns estados o COSEMES está com a porta aberta e eu tenho em vários locais a gente tem uma proximidade grande com os COSEMES na maioria e o que a gente pode ter e aí eu acho que a gente pode ter ocasionalmente gestores que não apesar de todo o esforço dos COSEMES ainda tem essa dificuldade mas eu queria reforçar que eu tenho mais experiência com São Paulo e a porta do COSEMES o trabalho articulado com COSEMES é histórico eu não poderia deixar de falar dessa questão você quer complementar Alessandro por favor e só para lembrar gente a cada a cada em seis meses do início da gestão a dois anos atrás tinha mudado 60 40% dos secretários municipais de saúde no país então nós temos também uma rotatividade nisso muito grande que é muito difícil você manter alguma ação isso é uma realidade que a gente tem que enfrentar a rotatividade altíssima altíssima essa questão agora eu queria por último sugerir nessa questão que você falou da rede que tem que diminuir que eu concordo mas essas coisas se a gente conversasse mais talvez a gente passasse por menos problemas eu acho que podia botar isso na agenda de gestão agora enquanto enquanto esses equipamentos também só com HIV é um desperdício eu acho que aí a SVS também precisa fazer uma autocrítica e diminuir a fragmentação interna aqui do ministério e viabilizar eu sei que não é fácil porque se vocês estão fazendo a licitação o outro mas tentar fazer uma coisa onde esses equipamentos possam ser aproveitados para algum vazio existencial daquele local porque a gente também precisa otimizar nós precisamos otimizar recursos eu acho que isso vocês desculpam mas eu acho que essa fragmentação eu sei que não é fácil mas eu sei eu fiquei sete anos aqui na SVS cinco como servidor eu sei mas nós precisamos nós precisamos aprimorar isso obrigado passar para Renato e aí a gente encerra que está na Pradele então agradeço as explicações Georgiana tá mas infelizmente na época que nós conversamos pelo WhatsApp eu tenho uma conversa aqui você não me colocou essas opções né entendo que a coisa é complicada é burocrática etc e tal mas tudo bem agradeço a sua explicação já resolvi por outros caminhos fui por outros caminhos graças a Deus e também gostaria aqui de citar uma pessoa que me ajudou bastante seria uma injustiça eu não falar sobre ele que seria o Vando Oliveira que é da RNP Ceará não confundir com a RNP Nacional ao qual até alguns o chamam de ignorante de burro não o Vando Oliveira ele pode ser até um ignorante mas é um ignorante muito sábio né o Vando é uma pessoa muito sábia e tem toda a minha admiração tá pelo empenho que ele fez e ele foi um dos protagonistas da aprovação da da PL na Comissão de Seguridade Social tá deixo aqui os meus agradecimentos ao Vando Oliveira e muito obrigado por todas as explicações da Georgiana e eu encerro meus comentários por aqui tá a partir desse momento vocês estão livres de mim obrigado de forma alguma passar pra Débora eu acho que é bastante salutar mas pra evitar o ocorrido na última reunião acho que vamos evitar réplicas porque senão acho que nós vamos perder o foco maior dessa reunião que é termos um documento falarmos de prioridade etc então rapidamente Joel sobre a tua colocação só lembrar que o Gil me passou e ele pode estar te repassando a lei eu acho que assim sempre nós temos que nos remontar há uma uma estrutura que nós temos no país de lei então existe a lei 12.985 que me foi 984 do artigo 1 que ela fala exatamente nessa questão que tu colocas em discriminação segregação dentro dos serviços né o que nós temos discutido muito com o Naides é você falar em zero discriminação numa forma muito ampla acaba sendo pulverizado essa estratégia de nós voltarmos para os serviços de saúde é dentro da agenda estratégica de população chave porque se nós não tivéssemos serviços amigáveis para as populações chaves nós vamos continuar tendo um crescimento dessa epidemia concentrada nessas populações então é disso que nós estamos falando nós temos que começar de algum lugar e o que nos cabe nesse latifúndio é no mínimo ter serviço de saúde zero discriminação então é disso que nós estamos falando nós não estamos de maneira nenhuma negando a necessidade dessa ampliação para outros tipos de serviço mas nós temos que começar efetivamente de algum lugar e a prioridade foi dada para os serviços de saúde só algumas questões está no informe quem foi que perguntou foi a Margarete ou a Carla sobre o preservativo não está no informe um resumo porque a história é muito longa do preservativo feminino e dizer para você que nós já estamos talvez numa fase bem final o processo ele foi estruturado depois da visita das mulheres no departamento ele foi estruturado para que fosse com borracha nitrida e voltou voltou porque nunca sei se é o CGU TGU sei lá Conju alguma área dessas assim disse que nós teríamos que ter uma explicação compatível para tirar a de poliuretano e aí nós falamos muito da questão das alergias e etc e fomos para a literatura e o que existe é relatos de 11% das mulheres que são alérgicas ao poliuretano portanto nós garantimos dentro do processo com isso que pelo menos 11% da compra fosse com material nitrílico mas a questão era lá deixa eu só concluir a história deixa eu só concluir a história para você entender isso foi um processo obrigatório que nós passamos e aí foi o processo teve maior confusão a primeira caiu aí a segunda processou a primeira a terceira lá 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 voltou todo o processo de novo e agora nós já estamos numa finalização não posso nem falar para você a empresa que provavelmente vai vai ganhar mas existe a possibilidade que seja 100% de borracha nitrílica ou preservativa existe a possibilidade mas eu não vou afirmar aqui absolutamente nada porque é um processo que não está finalizado correto taleteia falei tudo direitinho quero agradecer a Aiga pela maturidade da carta até revendo posições anteriores sim porque as posições anteriores eram absolutamente contra o medicamento genérico então assim eu agradeço eu acho que o papel é esse mesmo a carta que foi lida aqui Alessandro os equipamentos realmente essa situação tem nos incomodado muito porque inicialmente nós colocamos essa responsabilidade da redução para as secretarias de saúde para as coordenações e das coordenações veio essa indicação aí o que aconteceu os locais que não foram contemplados na manutenção do aparelho começaram a pressionar as coordenações e o que nós temos dito até agora é faça um documento explicando e justificando da manutenção do aparelho mas eu quero te dizer que esse processo já tem mais de um ano e que foi todo ele articulado com as coordenações estaduais se as coordenações não fizeram essa discussão dentro da secretaria de saúde é uma outra coisa mas que foi ela toda colocada dessa forma não fomos nós que dissemos não vai tirar daqui deixar ali não foi todo ela articulado acho que a clarinha que teve essa experiência eu posso dizer que não foi um processo fácil né eu posso dizer que não é um processo fácil que a gente tem trabalhado muito com os municípios com os laboratórios para tentar fazer a melhor proposta possível que estamos sim entrando em contato com o departamento e justificando a medida em que mas não é um processo fácil eu fui semana passada para Santos por exemplo em Santos a gente tem eu vou colocar o que eu vivi em Santos porque é um processo muito difícil a gente tem três tinha três laboratórios cada um fazendo cerca de 30% da sua do seu percentual do que poderia fazer um laboratório municipal um laboratório regional que é o IAU e um estadual um outro estadual e a gente teve que optar por um desses laboratórios não é fácil não é fácil porque assim e eu quero dizer que eu fiquei muito triste em ter que estar naquela reunião e falei inclusive com o pessoal do município de Santos porque a gente se a gente tiver uma justificativa técnica para ter um outro laboratório eu acho que a gente tem que trazer mas naquele momento e eu estou falando publicamente foi uma reunião muito difícil as nossas reuniões são reuniões muito abertas com a participação de todos mas eu quero dizer também que existiam situações de solicitarem por exemplo dois laboratórios o que separava esses laboratórios um em frente do outro numa rua então não tem justificativa para você manter dois mas as pessoas acham que como aquele aparelho incomodado ele é utilizado em muitos laboratórios diferente do que a tua fala muitas vezes em locais de pesquisa eles usam o aparelho para estar rodando outras questões até de pesquisa nós não somos contra isso eu acho que é correto mas existem situações que a gente espera e dizer também existe um processo em andamento para carga viral rápida existe um processo em andamento para carga viral rápida por exemplo eu fui a que mais briguei quando eu era adjunta do Fábio Mesquita para ter um aparelho lá em Tabatinga na Triplice Fronteira eu vou não sei quanto tempo para fazer a reforma blá 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 acabou demorando que só para botar o aparelho lá mas não tem demanda para isso então uma carga viral rápida lá nesse local resolve o problema todo e você tem uma economicidade importante para o SUS gente nós não estamos fazendo isso porque somos contra pesquisador YZ nós não estamos fazendo isso para dar problema para as coordenações é uma questão jurídica e é uma questão de economicidade sim porque vocês sabem que se nós tivermos um aparelho eu não sei nem quanto é que custa quanto é que custa o o comodato mas é uma coisa tipo 300 mil não é uma coisa barata então você pode é bem caro você pode ter essa economicidade e aplicar em outras coisas que seriam muito mais proveitosos o uso do aparelho nós não fechamos o aparelho para que ele não possa ser usado para o que o laboratório achar agora existe sim problemas locais das secretarias inclusive que eu acho que essa mediação com o Conasemes pode abrir essa discussão que é não esse aparelho aqui é da tuberculose então vocês não podem comprar gonorré e clamídia para rodar no aparelho da tuberculose todo mundo sabe que os aparelhos da tuberculose estão lá nos laboratórios e que a gente não está utilizando para diagnóstico de gonoclamídia porque os locais dizem que não pode então assim tem alguns senões tem laboratório que cobra para abrir o aparelho para rodar outros exames porque o contrato é para fazer o exame X se quiser fazer o Y vai ter que pagar para abrir a máquina para realizar o sistema então assim também não é uma coisa muito simples eu só queria passar nós estamos fazendo um esforço enorme principalmente para gonorré e clamídia queria passar para a Cisalpina então fala fala o nosso entendimento o que nós temos defendido dentro do Conazende é o seguinte laboratório é acesso a coleta que tem que ser onde você mora agora o transporte pode ser feito para qualquer lugar por que o Pardini faz um tem uma central lá em Belo Horizonte e coalizamos no país inteiro na América inteira entendeu então nós temos definido isso internamente o acesso tem que ser lá onde é que você mora e aí o transporte tem logística para isso então a gente defende que diminua mesmo né desde que aumente o acesso mas é difícil mas é difícil fazer Cisalpina é que nós durem eu passei eu estou nessa situação lá no estado do Pará uma máquina está na UFPA outra máquina está no IEC aí a máquina da UFPA só faz para HIV do IEC só faz para hepatite quando o IEC disse que poderia fazer para os dois eu quase fui morta lá pelo reitor foi na polícia foi no facebook me denunciaram tive que dar queixa na polícia e tudo né fiz um documento me posicionando em relação as hepatite mandei para o departamento assinado pelo secretário depois tivemos que rever tudo isso porque o reitor foi o Cozen foi outro em Rony 11 passou e sabe como a gente poderia uma discussão que a gente poderia ter conversado deveria ser mais mais prático mais fácil mas não é porque a universidade ela se atracou na máquina como se a máquina fosse só para ela fazer a pesquisa dela nem fluxo tem como foi numa discussão ela falou para mim Cisalpina tu não tem que falar de hepatite porque a gente só trata de HIV vai para lá é complicado entendeu então eu acho que poderia ter sido uma discussão mais fácil mas não foi nós continuamos nesse processo no estado do Pará né o secretário fez outro documento fez uma justificativa depois de ser muito pressionada né aqui pelo pelo laboratório apesar de ter um bom diálogo mas eu passei por uma situação muito complicada e a gente tem que rever tem que rever essa situação porque foram colocados lá depois foi deixado e quando foi pressionado e foi cobrado e disseram que eu ia tirar aí apareceu o meu dono em minhas situações né mas quando a gente ia lá cobrar para ter um fluxo para ter uma coisa certinha que o paciente a gente foi ah não vocês opinam não não vamos porque a gente já tem o nosso aqui dentro então eu falei mas como assim se eu que sou coordenadora do estado eu não estou sabendo o que está acontecendo não tem fluxo eu não posso não você não pode porque aqui é da universidade não era nem quando tu estavas aqui isso foi antes então acho que a gente tem que ver e eu espero que o Codem me ajude que a gente possa ter essa discussão e resolver essa situação inclusive no estado o doutor Vitor lá nós jogamos para você estaria ajudando e está a discussão ainda obrigada Théo só para a gente encerrar a gente tem pauta por favor rapidinho gente eu vejo que isso está acontecendo no Brasil todo em alguns municípios em outros não mais está acontecendo é só uma sugestão eu acho que o nosso papel aqui também é nesse processo de resolver alguns impasses pensar numa nota informativa uma nova nota informativa do uso e como deve ser no Brasil porque parece que tem um pertencimento tanto das universidades como dos municípios como dos estados e como o Conasem está aqui dá uma força maior para essa nota ter a sentente que eu desenho de informação e uso desses equipamentos perfeito anotado bom demos conta com todas as falas sendo colocadas está certo então eu queria passar para o próximo ponto que é com o Ivo Brito onde a gente vai estar discutindo o relatório de gestão e financiamento bom só para esclarecer na verdade eu vou falar mais do relatório de gestão e pouco do financiamento mas vou falar um pouco sobre transferência fundo a fundo porque eu entendo que financiamento é maior financiamento do sistema de saúde é maior do que transferência fundo a fundo então eu vou falar de fundo a fundo um pouquinho de como é que está a situação da discussão do financiamento no que diz respeito a transferência fundo a fundo e entrar basicamente na questão do relatório de gestão porque nós estamos num momento num momento de transição de transição de governo então eu acho que é importante é o outro é o outro vou falar um pouco sobre o relatório de gestão na verdade apresentar um pouco qual é a estrutura desse relatório como nós estamos trabalhando com o relatório nós já temos um relatório preliminar escrito vocês vão ter acesso a esse relatório oportunamente esse relatório parte desse relatório compõe um relatório maior que é o relatório de gestão da Secretaria de Vigilância e Saúde que também vocês vão ter oportunidade de conhecê-lo e em seguida a tarde nós vamos discutir as prioridades então com base naquilo que nós alcançamos e os problemas que nós enfrentamos durante esse período da gestão e em seguida a discussão sobre as prioridades eu acho que se abre um espaço interessante para que a gente possa apontar algumas linhas de trabalho para o futuro então eu gostaria de primeiramente falar um pouco sobre a questão do orçamento do departamento hoje o departamento ele tem um orçamento da ordem de um ponto quase um ponto oito bilhões de reais e nós temos se nós observarmos nós observarmos de 2010 opa de 2010 não vai na tela eu queria o que fosse na tela ali mas não vai não não passa bom nós temos se vocês observarem o nosso orçamento ele ele tem crescido substancialmente né obviamente uma grande parte uma grande parte dos recursos do orçamento do departamento ele está composto por um gasto relacionado com a aquisição de insumos e medicamentos então nós temos praticamente do valor total aproximadamente 70% desse valor está destinado para aquisição de insumos insumos laboratoriais insumos de prevenção e aquisição de medicamento e 30% mais ou menos do orçamento é destinado as ações tanto de gestão gerenciais como as ações programáticas no campo no campo da prevenção deste recurso total nós temos um repasse de transferência de 180 milhões de reais para estados e municípios sendo que 73% mais ou menos 73% desses recursos eles estão descentralizados para o município que é um ganho enorme quando comparado com os recursos de transferências para estados e municípios observados no período anterior onde havia uma concentração dos recursos nos estados então nós estamos bom aí nós temos duas coisas uma vantagem que nós conseguimos descentralizar mas ao descentralizar nós também tivemos uma dificuldade enorme porque esses recursos não aumentaram então de 2010 para cá nós não tivemos aumento na transferência dos recursos para estados e municípios então essa é uma observação importante que nós temos que nos ater porque não houve correção de fato desses recursos você houve um aumento do número de municípios uma transferência maior um envolvimento maior dos estados fazer um esforço de descentralizar esses recursos para um maior número de municípios e neste período ainda nós não obtivemos ainda recursos para aumentar os valores correspondentes à transferência para estados e municípios então essa é uma uma observação importante porque pode se constituir numa demanda que a gente possa efetuar para que a gente possa fazer essa correção para a próxima para a próxima etapa tendo em vista as características da epidemia que nós temos que enfrentar então eu queria chamar a atenção para isso o segundo ponto que eu queria chamar das transferências e um pouco na linha do que o Alessandro já colocou e um pouco do que o Moisés também já falou é dizer que e talvez aí um pouco no contraponto do que o Alessandro colocou os recursos os recursos de transferência fundo a fundo para estados e municípios do ponto de vista do orçamento da Secretaria de Vigilância e Saúde estão estritamente assegurados numa ação específica obrigatória que se chama incentivo financeiro para estados e municípios para ações de vigilância em ST, HIV, AIDS e hepatites virais então isso está dentro do orçamento isso está assegurado do ponto de vista não é carimbado entenda bem mas está assegurado por uma ação obrigatória no qual os municípios e os estados têm que comprovar sua execução através dos relatórios de gestão então o papel da sociedade civil é acompanhar no caso a execução disso no âmbito local e nós temos que monitorar e assegurar que as ações de ST hepatites virais e de HIV, AIDS estejam também nos planos municipais de saúde e nas programações anuais de saúde eu chamo atenção para isso porque uma das coisas que mais me chamou atenção e que eu gostaria até de me manifestar publicamente de parabenizar a ANAIDES é que o documento da ANAIDES foi muito feliz em apontar justamente aonde está a fragilidade hoje do que nós podemos fazer para fazer esse monitoramento e executar aquilo que é de direito do ponto de vista do controle social que é no planejamento e na execução e programação então eu acho que esse documento da ANAIDES ela aponta justamente nessa necessidade de que isso seja feito de forma compartilhada com a gestão o que me chamou muito a atenção também nesse documento porque é uma recuperação de algo que nós perdemos ao longo do tempo deixar claro isso aqui ou seja nós fomos aos poucos obviamente nos distanciando dessa prática de fazer a programação fazer o planejamento de forma mais articulada com estados e municípios e mais articulada também com a participação da sociedade civil eu acho que isso é extremamente importante que a gente recupere e que a gente tenha proposta clara de como fazê-lo porque isso vai se dar dentro de um novo cenário político e dentro de uma estratégia que envolve o CONAS e o CONASEM numa perspectiva do chamado planejamento ascendente então eu acho que essa é a questão central então eu queria chamar a atenção para isso porque uma das perguntas que a gente toda hora recebe é mas nós vamos perder o recurso nós não temos mais recurso para a AIDS o recurso vai desaparecer vai entrar num bolo único não o recurso está assegurado nessa referência 20AL do nosso orçamento que é uma ação obrigatória de incentivo financeiro para estados DF e municípios para ações de vigilância EIST, HIV, AIDS e hepatite de filéria gostaria de reafirmar isso claramente que nós temos isso já assegurado para o orçamento de 2019 bom eu queria também entrando um pouco nessa perspectiva do relatório de gestão isso vai estar no relatório de gestão tem um detalhamento maior sobre essa questão do orçamento das transferências para estados e municípios no relatório de gestão mas eu queria chamar a atenção para o volume eu não coloquei os valores em termos das aquisições efetuadas pelo nível central em relação a quantidade de testes rápidos que foram distribuídos para os agravos com os quais nós trabalhamos mas se vocês observarem você vê que o volume é crescente e bastante significativo com os dados de 2018 ali ainda incompletos então nós estamos com para HIV na ordem de 8 2018 8 milhões de testes 5.8 para sífilis hepatite B 4.9 e para hepatite C algo em torno de 5.1 milhões de testes se traduzir isso e isso nós estamos fazendo em termos de valores isso significa uma parte daquilo daquele nosso orçamento que foi apresentado anteriormente isso a gente pode depois no relatório vai estar mais detalhado vocês vão ver o quanto é o gasto que o governo federal através do departamento efetua para adquirir estes insumos que são extremamente importantes para o trabalho que é realizado de forma descentralizada o mesmo ocorre com relação aos insumos de não de prevenção no caso aí os preservativos masculinos que tem um crescimento também enorme e tem essa fase que nós vivenciamos recentemente de abastecimento que foi mencionado e explicado pela doutora Adele com relação à aquisição dos novos preservativos já superados mas nós temos também um volume crescente de preservativos masculinos eu não coloquei aqui os preservativos femininos mas os preservativos femininos também tem uma curva bem menor obviamente bem menor do que os preservativos masculinos mas ele é o suficiente para aquela demanda e necessidade de mulheres vivendo e para abastecer as necessidades dos programas de saúde da mulher então esse é uma é um dado importante é um dado extremamente relevante porque as ações de prevenção carecem basicamente desse desse insumo primário vamos dizer assim para enfrentar a situação da epidemia na população em geral aqui não estamos falando de população específica obviamente para população específica mas o preservativo é um eu diria de acesso universal então esse é um critério que é importante que a gente reconheça e aqui nós temos também o apoio a projetos executados por organizações da sociedade civil de 2014 a 2017 o volume de recursos que foram foram repassados nós repassamos no total entre nesse período algo em torno de 37 milhões de reais para as ações de prevenção que são executadas pelas organizações não-governais muitos desses projetos através de editais que são realizados pelo departamento ou pela SVS que de algum modo seguem algumas orientações focalizadas para determinadas ações específicas destaco aqui a importância por exemplo dos projetos com sociedade civil de fluido oral então o slide à direita mostra o número está defasado em termos do ano a gente não tem ainda os dados de 2018 só vai até 2017 mas nós temos também um volume de distribuição dos projetos de fluido oral que estão aí em torno de 12.8 milhões de reais que foram destinados e distribuídos nessas regiões como vocês podem observar que estão diretamente relacionados a projetos de focalização para as populações que se encontram mais vulneráveis à infecção do HIV e outras ISTs bom aqui a PEP também um volume crescente nós tivemos um volume eu diria bastante significativo de dispensas de PEP e o que chama atenção é a inversão da PEP sexual que aumenta significativamente o que para nós é extremamente importante modificando o perfil da PEP que era realizada anteriormente que se caracterizava mais pela proflaxia para a exposição ocupacional então essa inversão que começa a ocorrer ela é extremamente importante e ela é crescente nos indica que a PEP vem tendo uma utilização no campo do que se vem se convencionando atualmente chamada de prevenção combinada como estratégia importante da prevenção combinada então essa inversão você já começa a observar 2018 dado novo assim que nos forem passados possivelmente é um pouquinho mais elevado e nós estamos em um caminho bastante eu diria acertado do ponto de vista da estratégia com relação a PEP obviamente se nós consolidar o fato de colocar a PEP dentro das redes de urgência e emergência como a gente está pretendendo talvez a gente tenha um salto significativo na ampliação do acesso queria chamar a atenção da PEP que também é uma estratégia nova recente menos de um ano de implantação e ela já tem um alcance enorme na primeira fase 36 serviços cinco anos da fase mais 29 serviços nós temos um total hoje aproximadamente de 65 serviços com PEP no Brasil atingindo hoje 27 unidades federadas e 46 municípios e aí se a gente fizer uma 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 análise nós temos quase que quase chegando a triplicar quando tivermos os dados mais para o final do ano já um número maior de adesão para serviços de PEP o que é importante é que são 6.280 pessoas cadastradas 13.478 dispensas de esquema de PEP realizadas 5.335 dispensas realizadas no primeiro atendimento isso é extremamente importante é uma iniciativa com uma velocidade sem tamanho para uma estratégia que a gente aposta como uma das mais importantes para a gente deter o avanço da epidemia de HIV AIDS no país que a gente com relação ao tratamento para todos considerando o dado do tratamento para todos também vocês observam a escala que nós estamos diminuindo o gap aumentando o número de tratamentos de pessoas HIV positivas em tratamento ARV esse aumento também é um aumento bastante relevante bastante significativo ainda temos esse dado é um dado nacional quando você desagrega esse dado por região ou por estado você vai observar variações significativas e eventualmente problemas que nós vamos ter que enfrentar do ponto de vista mais focalizado com relação à situação do tratamento em algumas regiões aonde cobertura acesso problemas de adesão uma série de problemas nós estamos enfrentando com relação quando esses dados são desagregados mas é um crescimento significativo a mesma situação também é observada em relação ao tratamento para a hepatite C que cresceu substancialmente e cresceu substancialmente com os novos esquemas de tratamento que é um esquema mais moderno de tratamento adotado pelo país uma decisão de governo e eu queria ressaltar mais do que uma decisão na gestão de um governo uma decisão de estado e eu gostaria de estabelecer isso como parâmetro para a resposta brasileira que o documento que saia daqui coloque claramente que a resposta brasileira é uma resposta de estado não é uma resposta de governo isso que fique claro porque senão a gente vai embaralhar as situações e isso cria problemas e eu acho que essa é uma marca desse departamento que já atravessou diferentes intempéries e velocidades de ventos os mais diversos possíveis então nós não estamos acostumados a lidar com a adversidade desde o início da epidemia nas situações as mais adversas possíveis então não é uma algo que nos causa pânico pelo contrário nos dá mais vontade de lutar mais vontade de resistir queria chamar atenção também para um fato importante da nossa diretora ao olhar os dados e a situação para trás dos compromissos desse país com relação a questão da cifres o abandono que a cifres teve durante cerca de mais de 20 pelo menos 20 anos o Brasil assinou o primeiro acordo para a eliminação da cifres em 91 de lá para cá essa agenda entrava na tangencialmente timidamente a ponto da Adele declarar diante de uma situação no lançamento de um dos boletins epidemiológicos declarar que nós vivíamos no país uma epidemia de cifres e essa declaração política deu centralidade programática a cifres no país o que é extremamente importante extremamente relevante e os dados estão aí para demonstrar essa situação e obviamente o início de um conjunto de iniciativas de articulações com as sociedades científicas de articulações com a sociedade civil de articulações com o Conas e o Conasem levar para a tripartite fazer esse assunto ser discutido dentro do sistema único de saúde no Conselho Nacional de Saúde então a agenda estratégica da cifres congênica convertida mais tarde numa agenda mais ampliada de cifres no Brasil foram decisivos e extremamente importantes para que essa agenda seja uma agenda central do departamento de STIs e hepatites virais e de todos os municípios e estados e todos os programas municipais e programas estaduais do país então isso é extremamente importante decorrente disso decorrente disso foi estabelecido também um projeto de focalização focalização através de um projeto interfederativo com a seleção de 100 municípios 100 municípios que representavam cerca de uma carga de 60% dos casos de cifres do país para que a gente pudesse testar uma iniciativa através de uma rede de apoiadores que pudesse incidir dentro da rede de atenção com essa agenda centralizada da cifres através de 52 apoiadores abrangendo 37 regiões de saúde 72 municípios na primeira etapa desse projeto e que não tem também um ano deve estar comemorando um ano agora meados para o final de outubro e que nós estamos com a perspectiva já na próxima talvez reunião dos coordenadores estaduais apresentar alguns resultados importantes desse projeto do que nós estamos encontrando de dificuldade apontar quais são as dificuldades encontradas por estados e municípios na implementação de uma resposta estruturada programática a cifres no país e para ir finalizando as nossas campanhas um conjunto de campanhas nós não deixamos as campanhas de lado nós continuamos fazendo campanhas nós continuamos fazendo um trabalho de informação bastante relevante e para encerrar pode dar um play queria encerrar com isso aí um pouquinho para a gente ir relaxando hoje está combinado tudo no esquema tudo organizado vai ter samba rock sertanejo e quem sabe um luau improvisado está combinado está protegido está combinado seja qual for sua forma de prevenção tenha sempre camisinha a mão não vacila com a AIDS não vamos combinar prevenir é viver Ministério da Saúde Governo Federal Obrigado, gente Nós estamos discutindo aqui eu acho que essa é uma apresentação que nós fizemos para relatório de gestão porque vocês agora imaginam que tem uma série de demandas de relatório de gestão relatório de transição prioridades para 2018 e 2019 etc então assim eu acho que é um pouco tanto o informe como a apresentação do Ivo nos dá elementos para discutirmos melhor o que nós vamos fazer de tarde nós nós decidimos reduzir o número de prioridades do departamento e é disso que nós queremos conversar com vocês são oito prioridades e nós vamos colocar cada prioridade para vocês e abrir para discussão porque eu acredito muito nesse planejamento compartilhado então eu acho que esse é o melhor fórum para fazermos isso então para cada prioridade na parte da tarde nós vamos abrir para discussão pode ser assim? a gente tem duas opções a gente pode fazer essa discussão que o Ivo apresenta agora ou a gente faz a discussão das prioridades acopladas temos um tempo queria reduzir o período de almoço porque eu acho que a minha proposta então é que a gente pudesse almoçar retornar com a apresentação das prioridades fazer essa discussão e tentar elaborar o documento em algumas linhas mais gerais então acho que e fechar o regimento interno que é uma missão nossa também vamos fazer isso então? vamos fazer o regimento interno agora? se todos concordarem podemos fechar vamos, Ana e reduzir o tempo de almoço a gente não precisa de duas horas de almoço a gente almoça aqui perto em uma hora exatamente eu estou aqui preocupada também bom, vamos então passando para a discussão do regimento interno vai lá dele pega aí bom, regimento interno comissão nacional de GST-AIDS IST-HIV-AIDS hepatites virais CNAIDS Ieda você quer caminhar? você que lembra das mudanças quer que a gente a gente pode ler não sei qual é a proposta podemos ler? podemos ler? rapidamente? capítulo 1 da denominação e finalidades a comissão nacional das infecções sexualmente transmissíveis do HIV-AIDS e das hepatites virais é uma instância colegiada de caráter consultivo e de assessoria ao ministério da saúde que tem como principal finalidade assessorar este órgão na formulação das políticas públicas em prevenção e assistência das ISTs HIV-AIDS e hepatites virais bem como articular politicamente setores do governo federal estadual e municipal com a sociedade civil na perspectiva de mobilizá-los para o estabelecimento de respostas efetivas no âmbito do sistema único de saúde se alguém tiver algum destaque eu vou pedir para a gente fazer o destaque e no final a gente tá bom? então vou seguindo da composição a CNAIDS compõe-se de representantes de instâncias governamentais sociedade civil organizada e comunidade científica envolvidas em atividade de prevenção controle e assistência às ISTs HIV-AIDS e hepatites virais compete a CNAIDS assessorar acompanhar e avaliar na formulação das políticas para o controle das infecções sexualmente transmissíveis do HIV-AIDS e das hepatites virais contribuir na análise e na elaboração de documentos e ou pareceres sobre políticas das ISTs do HIV-AIDS e das hepatites virais discutir diretrizes a serem avaliadas e observadas pelo departamento assessorar o ministério no monitoramento das atividades do departamento contribuindo na discussão para o redicionamento das estratégias desempenhar papel de articulação política mobilizando setores do governo e da sociedade para o controle da epidemia assessorar a Secretaria de Vigilância em Saúde na produção teórico-científica em IST HIV-AIDS e hepatites virais identificando necessidades apresentando sugestões intervindo ativamente na mesma incentivar a interlocução com os demais setores governamentais e outros setores afins de acordo com os princípios do SUS formular recomendações e diretrizes para implementação e acompanhamento de comissões estaduais e municipais de AIDS bem como assessorá-las quando solicitado assessorar acompanhar e avaliar as prioridades orçamentárias e operacionais e as metas estratégicas opinar sobre relevantes projetos públicos ou privados que impliquem a formulação de políticas públicas manter intercâmbio de informações e de conhecimentos técnicos da estrutura a CNAIDS organiza-se da seguinte forma plenário presidente secretário-geral secretaria executiva subcomissões técnicas o plenário constituído pela totalidade de seus membros titulares ou suplentes coletiva ou individualmente tem as seguintes competências comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias desenvolver as atribuições conferidas a CNAIDS discutindo e votando as matérias em pauta apreciar a pauta das reuniões e requerer a inclusão alteração ou preferência de pontos de pauta designar quando necessário membro ou grupo que represente a CNAIDS em demandas externas solicitar quando necessário documentos informações ou esclarecimentos para fundamentar as discussões elegerem de seus membros o secretário-geral e convidar quando necessário entidades ou autoridades científicas ou técnicas nacionais ou internacionais para colaborar em estudos e ou participar de discussões técnicas elaboração de documentos e orientações sobre temas afins aos membros da CNAIDS compete estudar e relatar nos prazos estabelecidos as matérias que lhe forem atribuídas pelo plenário comparecer ao plenário e às subcomissões das quais participem proferindo voto ou elaborando pareceres e manifestando-se a respeito das matérias na discussão requerer votação de matéria em regime de urgência propor a criação de subcomissões deliberar sobre pareceres emitidos pelas subcomissões apresentar moções ou proposições sobre assuntos de interesse para combate às ISTs HIV AIDS e hepatites virais aprovar zelar pelo cumprimento e promover as alterações necessárias desse rendimento interno representar a CNAIDS quando designado pelo plenário ou em casos especiais pelo seu presidente adreferendo possibilitar o amplo conhecimento da política de saúde para ISTs HIV AIDS e hepatites virais socializando as deliberações da CNAIDS com a população e instituições públicas e entidades privadas desempenhar outras atribuições que lhe forem determinadas pelo presidente ou pelo plenário observar os princípios e diretrizes do SUS como norteadores das discussões empreendidas e declarar a existência de conflito de interesses em caráter permanente temporário ou casual que o impeça de participar de discussões e encaminhamentos de assuntos específicos a presidência da CNAIDS será exercida pelo diretor do departamento com as seguintes competências convocar e presidir as reuniões convocar reuniões extraordinárias instalar e coordenar as reuniões zelando pela boa condução e resolu habilidade apreciar a pauta das reuniões e requerer a inclusão alteração a preferência de pontos de pauta propor ao plenário o programa de trabalho com base nas prioridades temáticas identificadas por seus membros representar a CNAIDS em suas relações internas e externas designar membro ou grupo que represente a CNAIDS em eventos externos adreferendo do plenário em situações de excepcional necessidade delegar competência convidar autoridades especialistas em atuação em áreas correlatas sempre que entender necessário para ampliação do conhecimento do tema em debate ou estudo pela CNAIDS manter entendimentos com dirigentes dos demais órgãos do Ministério da Saúde com outros órgãos do poder público da sociedade civil para o desenvolvimento de assuntos de interesse da CNAIDS indagar sobre a existência de conflito de interesse dos membros com algum ponto de pauta proposta pela reunião deliberar adreferendo do plenário parágrafo único as deliberações exercidas adreferendo serão obrigatoriamente encaminhadas ao plenário para a deliberação deste na primeira sessão subsequente à formulação secretário-geral será eleito pelo plenário da CNAIDS em convocação ordinária ou convocada para este fim por maioria simples com mandato de dois anos com direito a uma recondução e atuará com base nas seguintes competências auxiliar a presidência na condução das reuniões comparecer às reuniões ordinárias extraordinárias coordenar orientar e supervisionar os serviços da secretaria executiva despachar com o presidente os assuntos pertinentes à CNAIDS presidir o plenário na ausência do presidente promover medidas destinadas ao cumprimento das decisões a secretaria executiva será a unidade de apoio administrativo da CNAIDS composta por um representante do departamento designado pelo seu diretor com as seguintes atribuições apoiar e assessorar a administrativa e operacionalmente a CNAIDS informar do registro das reuniões e da disponibilização das apresentações realizadas em meio digital expedir a convocação e preparar as reuniões manter em arquivo próprios documentos relativos a CNAIDS providenciar o acesso dos membros da CNAIDS a todo e qualquer documento que embase as discussões no plenário as subcomissões são instâncias de natureza técnica e de duração provisória estabelecidas pelo plenário da CNAIDS para o exame de matérias de complexidade técnica ou política de competência do mesmo podendo ser compostas além dos membros da CNAIDS por assessores técnicos do departamento ou membros de outras instituições públicas ou privadas indicados para a consecução dos seus objetivos serão aprovados pelo plenário registrados pelos componentes o prazo de duração finalidade de cada subcomissão definida conforme necessidade do tema ser investigado examinado ou discutido a subcomissão deverá apresentar o relatório para a deliberação sobre a matéria solicitada ao final do prazo fixado pelo plenário extinguindo-se logo após é válida a reconstituição da mesma subcomissão técnica a qualquer tempo com iguais componentes ou nova composição conforme deliberado o plenário para o exame de temas recorrentes à matéria que lhe deu causa do funcionamento a CNAIDS em caráter ordinário reúne a FCA no mínimo duas vezes por ano tendo a reunião duração máxima de dois dias de acordo com pauta previamente aprovada extraordinariamente convocada pelo departamento a pauta das reuniões será distribuída a todos os representantes da CNAIDS com pelo menos cinco dias de antecedência o plenário será instalado no horário previsto quando da convocação com a presença da maioria simples de seus membros as reuniões serão realizadas somente com a presença de no mínimo 50% dos seus membros as reuniões poderão ser presenciais ou à distância com apoio do recurso tecnológico apropriado que permitam o tráfego de informações de forma segura o mandato dos membros da CNAIDS será de dois anos sem limite de recondução deverão ser automaticamente substituídos pela CNAIDS os membros titulares suplentes que faltarem a duas reuniões consecutivas ou alternadas ordinárias ou extraordinárias sem o comparecimento do respectivo suplente ressalvada a hipótese de justificativa por escrito nos moldes do disposto do parágrafo primeiro a justificativa por escrito de que se trata esse caput deverá ser encaminhada à secretaria executiva até cinco dias úteis após a reunião em que ocorreu a falta do representante no caso de substituição de que se trata o caput deverá caberá aos órgãos e às entidades selecionadas pela CNAIDS indicar novo representante no prazo de 15 dias úteis para nova designação pelo departamento as deliberações está certo destaque aqui tem um outro lá com uma exército no começo aqui no artigo está bom as deliberações serão definidas mediante consenso por meio de manifestações nominais e abertas abertas pelos membros do plenário o produto de deliberações do plenário da CNAIDS será considerado em seu caráter consultivo e tomado a título de recomendação matérias cujo objeto demanda análise técnica dependendo de seu conteúdo e grau de complexidade serão entregues a um relator indicado pelo plenário e deverão obrigatoriamente votadas na reunião subsequente parágrafo único o relator será indicado em virtude de sua perícia técnica para análise do tema e terá um prazo de 30 dias para encaminhar subsídios ao plenário de modo a facilitar a discussão em torno da matéria ser votada podendo solicitar prorrogação por mais 15 dias as instituições ou entidades representadas pelos membros que faltarem sem motivo justificado a duas reuniões ordinárias consecutivas deverão ser notificadas a partir da segunda falta mediante correspondência da secretaria executiva da CNAIDS será desligado de suas funções o membro que sem motivo justificado deixar de comparecer a três reuniões consecutivas a sequência dos trabalhos do plenário será a seguinte verificação da existência de quórum para instalação do plenário no horário previsto da convocação desenvolvimento da pauta incluindo discussões sobre matérias apresentadas comunicações breves e franqueadas da palavra e organização da pauta preliminar da próxima reunião parágrafo único em caso de urgência ou relevância o plenário por voto da maioria poderá proceder a alterações na pauta estabelecida na convocação das exposições finais nos casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente regimento interno serão denomidos a de referendo pelo presidente ou pelo plenário da CNAIDS conforme o caso os membros da CNAIDS será concedido o certificado de participação a título de serviços prestados relevantes ao Ministério da Saúde por meio do departamento esse regimento interno poderá ser alterado por deliberação de dois terços dos representantes da CNAIDS e deverá ser aprovado pelo plenário esse regimento interno entra em vigor na data de suprovação temos aí alguns destaques vamos lá Moisés fez o primeiro vamos lá a parte do destaque que eu ia fazer estou até do lado deles aqui já a conversa deles já eliminou meu destaque oi? não, não era questão de conselhos de classe e algumas instâncias de organização tipo Conasco Conasemes mas que na realidade acabam instâncias governamentais Conasco Conasemes e é uma forma de sociedade civil organizada os conselhos de classe então quer dizer acaba contemplando de vez aqui tem resolvido oi mas está tudo certo está tudo certo não então mas aí a outra questão é que eu acho que vai caber mais à frente mas é aquela aquela que já foi colocada pela pela Adeli antes tudo bem é representante de é governamental quando você vem de programas mas isso não fica claro como é que se dá né então aqui assim é só para ficar claro e eu acho que tem que ser assim mesmo aberto não haver não haver alusão a processo como porque representante normalmente remete representa quem na realidade esse representante é de uma instituição essa sim acaba sendo convidada a participar acho que esse é o processo que a CNAIDS sempre teve né vamos incorporar esse mas aquele e assim foi incorporando o plenário foi decidido isso também não tem lá quando fala do plenário do funcionamento essa incorporação de novos membros a prática da CNAIDS é trazer para plenário vamos incorporar por exemplo quando nós incorporamos os fóruns vamos incorporar quando incorporou as redes elas foram sendo incorporadas trazidas para o plenário o plenário vota essa incorporação esse mecanismo não está aqui não sei exatamente é onde tem que entrar mas em algum lugar a gente teria que trabalhar isso né incorporação então a tua proposta de uma forma bem objetiva é que é um artigo em que se coloque um artigo talvez a incorporação de novos membros é isso acho que sim acho que na composição porque vai compor a não de media então mas é que a composição ficou bem aberta se a gente começar a fechar ela ficou bem aberta sempre quem for incorporado vai caber aqui acho que ela ficou bem aberta para não para não restringir agora talvez no funcionamento né mas é que diz da composição por isso que eu dei o destaque aqui né e acaba interferindo na composição mas acho que não deve estar aqui no funcionamento então proposta de um tá bom seguindo na composição nós estamos achando é melhor deixar bem aberto para que a gente possa no funcionamento agregar novas instituições só no funcionamento é Ana depois eu venho para cá exatamente esse ponto claro que o texto requer uma revisão na pontuação né que dá margem a interpretações gramaticais bastante é tem problemas de pontuação sério pode ser na minha leitura também com relação a composição né a Anaides tem cinco representantes cinco cadeiras cada uma por região foi encaminhado pela EGA uma solicitação de pedir para as hepatites virais também uma cadeira para o região seriam cinco representações o grupo de trabalho disse que eu teria que enviar essa solicitação a IEDA eu enviei a IEDA te recorda não é IEDA então eu volto a fazer essa solicitação porque a argumentação que me foi dada no grupo de trabalho é que o nome da da conferência é que na AIDS que é AIDS AIDS e como hoje em dia está incluso IST AIDS e hepatites virais a AIGA entendeu para o bem que já que hepatites virais está contemplado nós também estamos reivindicando uma cadeira para o região que seriam cinco então o que a gente está colocando atrás aqui tem uma solicitação do movimento de hepatites virais de que você tem uma representação por macro região vamos colocar em discussão vamos colocar em discussão espera aí aqui não acho então mas acho que era essa a ideia que a gente tenha a definição ampla do que vai compor e lá no funcionamento por exemplo isso entra no funcionamento faz determinado movimento faz uma solicitação se entendido por bem essa solicitação venha a plenária e plenária vai decidir se vai ter ou não as outras cadeiras porque olha e agora vou botar mais uma pimentinha se a gente for olhar dessa forma fica complicado porque representações governamentais elas não existem por região e as regiões também são importantes no quesito administração pública então quer dizer senão a gente vai ter quatrocentas pessoas eu só estou agora pontuando questões que nós vamos ter que discutir gente neste momento eu estou aqui nós vamos anotar todos os pontos abrindo para discussão porque senão a gente não vai dar conta desse trabalho está certo? então quem mais me pediu a palavra foi a Raquel volto para cá depois desse lado foi a Raquel eu fiquei em uma dúvida quanto a questão do funcionamento que as reuniões poderão ser presenciais ou à distância com apoio de recurso tecnológico apropriado e que permitam o tráfego de informações de forma segura fiquei na dúvida quanto a esse item até porque a gente vai ter que ter coro para ter as reuniões e como seria essa representação à distância hoje se utiliza muito e eu acho que é moderno nós colocarmos isso no estatuto se houver qualquer necessidade de uma reunião extraordinária que se possa fazer um ebex por exemplo e se discuta e se vota e se faz eu digo que isso é moderno porque é utilizado por todo mundo eu faço parte de três comitês internacionais e não necessariamente todo o tempo se tem reuniões presenciais face a face o que se tem é uma reunião anual e se tem várias três em três meses ou de seis em seis meses por ebex e não estou criticando a modalidade eu estou criticando e explicando são duas reuniões presenciais ano e caso necessário as extraordinárias pudessem ser através de recurso tecnológico não está tão claro isso como a Raquel está apontando mas eu acho que é isso são duas reuniões presenciais ano e caso seja necessário uma extraordinária seja através de a distância então precisa ter clareza nesse item só isso é isso é isso não 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 é só deixando claro eu vou voltar para cá porque pediram a palavra depois eu volto para lá quem pediu aqui Tel depois eu volto para cá uma dúvida eu fiquei aqui pensando quando a gente fala de duas reuniões presenciais e algumas reuniões a gente não pode deliberar porque a gente pensa algo e só na próxima que a gente realmente vai votar ou vai deliberar uma ação muitas vezes porque vai para estudo para análise e esse tempo se a duas vezes ao ano mínimo a gente vai ter seis meses estou pensando aqui como garantir diante de qualquer processo de modificação que esse mínimo que seria três, quatro, quatro quatro meses para a gente ter esse meio tempo para a gente deliberar algumas questões porque já eu penso que algumas questões podem ficar muito mais sensíveis em relação à deliberação mesmo e essa comissão tem um eu acho que uma visibilidade extremamente positiva esse tema é um tema caro a minha pessoa e ao conselho nós queríamos assim foi só uma dúvida tanto que eu pensei sim ou não mas quando você me colocou aqui da extraordinária não ser presencial talvez contemple duas presenciais e uma extraordinária é isso eu queria deixar inclusive tem como deliberar tem uma uma forma que você envia para os membros e é uma forma segura fechada muitas vezes utilizando o Google que você inclusive vota por o WebEx eu acho que a questão que ela colocou é a mesma preocupação minha muitas vezes assim nem todos tem a mesma capacidade tecnológica de estar participando quando a gente fala de sociedade civil organizada aí tem que não não sei também mas eu acho que podemos pensar nessa eu acho que contempla duas presenciais e uma extraordinária pode ser nesse sentido não acho que a tecnologia vive a nosso favor constantemente e a gente já trabalha nesse sistema de não ter decisões presenciais a gente já trabalha acho que a gente tem que superar essa questão da tecnologia eu tenho dois destaques ainda Margarete e a Mauri mais alguém pediu destaque? e o Renato tudo bem? Margarete e a Mauri eu pedi destaque lá na frente mas voltando aqui na composição falar de representantes de instâncias governamentais sociedade civil mas aqui também não fica claro a regulamentação da participação da sociedade civil a gente sabe que historicamente é um representante por região de fóruns de ONGs mas não fica claro eu acho que isso seria bacana constar nesse regimento até para que a gente tenha respaldo enquanto movimento de AIDS organizado a gente sabe que as deliberações saem do ENONG mas a gente não tem aqui claro como que é a composição da participação na sociedade civil da CNAIDS a composição bom eu estou segurando aqui para a gente voltar para a composição Mauri é bem em cima do artigo sétimo também não é convocações das reuniões extraordinárias eu acho perfeita essa possibilidade de estarmos usando a tecnologia mas diante do agravo do HIV no Brasil eu fico pensando que duas reuniões realmente são muito poucas o espaço o espaçamento de uma para a outra dá quase seis meses então não sei eu acho que nós teríamos que pensar nessas duas reuniões ou faríamos três ou teríamos um outro plano aí para tentar não eliminando a extraordinária e até quem sabe termos que usar ela também numa ordinária mas no meu entender eu defenderia que o aumento de reuniões até por conta não está nada sob controle não está nada bem nós estamos perdendo muita coisa eu acho que requer que a gente se reúna assim e aí também reforçando o que Margareth fala eu acho que é muito importante a gente ter parâmetros sem querer aqui colocar limite a qualquer coisa mas eu acho que tem mesmo a sociedade civil ela deve estar procurando os caminhos dentro da da legitimidade para estar representando penso que que movimento é legítimo e que seja tirado nos erongs enongs agora superong eu fico com medo eu sou sincera a dizer bom tem uma proposta a Mauri está colocando que é a proposta de no mínimo três reuniões presenciais a Mauri então vamos tentar a Mauri traz como proposta no mínimo três reuniões presenciais e aí nós temos que discutir e colar a respeito da composição da composição a gente tem uma proposta da Ana da Aiga da Aiga que traz a questão das hepatites da representação das hepatites e a gente traz a preocupação também colocada por Margarete de como fica como ficam registradas as composições eu acho que resumidamente é isso as questões de redação eu acho que a gente dá conta as questões de redação eu acho que se dá conta como Raquel colocou talvez seja uma questão importante de clareza mas enquanto pendência que agora a gente vai ter que conversar são essas as duas questões a primeira eu queria trazer então a questão que a Mauri coloca de três reuniões presenciais ano é possível a gente pensar em três reuniões presenciais ano? anteriormente eram quatro eram quatro queria trazer para o departamento eu acho que tem que fazer eu vou encaminhar desse jeito tudo bem? Adélia? não, assim eu acho que possível é não estou dizendo que é impossível agora o que eu gostaria mesmo era que a gente pactuasse aqui um compromisso de realmente de trabalho um compromisso que a última reunião eu confesso a vocês que eu fiquei extremamente decepcionada eu estava eu vim para essa reunião aqui e disse meu Deus se se repetiu o que aconteceu da última vez eu vou me levantar e vou embora porque eu não vou ficar gastando um dia inteiro para questões de fora então assim eu acho que é importante ter três reuniões é mas que se forem reuniões onde fiquem as pessoas se degladiando onde fiquem discussões infrutíferas onde não não culpam a atenção que nós dizemos nós estamos aqui porque é muito simples colocar um departamento aqui e ficar só na berlinda e só jogando pedra não é não é para isso que nós estamos aqui nós estamos aqui num processo de construção coletiva e assim eu te confesso que se for para fazerem o que fizeram na última reunião eu não quero que tenha três, quatro reuniões não porque eu não vou perder meu tempo acho que o departamento tem muito o que fazer do que ficar aqui vendo o que aconteceu então é só isso eu só quero e um custo elevado para o erário público é por isso que eu coloquei as por Webex porque eu acho que elas sim funcionam bem se todos nos comprometermos hoje essa peçazinha celular você baixa o aplicativo de Webex de Skype executivo do que for e os meninos do departamento se encarregam de conectar todo mundo na chamada então assim dá para fazer mas é isso eu acho que se vocês querem mais reunião mas o compromisso tem que ser de reuniões que realmente sejam produtivas Renato está pedindo a palavra Renato só indo nas falas da doutora Adélia é uma coisa que eu sempre falei que hoje nós vivemos um momento tão difícil tão complicado então em vez de se tacar pedra eu sempre chego e pergunto em que eu posso ajudar antes de qualquer notícia que se espalhe é o caso que eu sempre falo contigo né Felipe com a Aleteia para saber o que está acontecendo para poder passar para as pessoas então hoje é muito importante em vez de criticar chegar e perguntar em que eu posso ajudar em que nós podemos ajudar porque gente o departamento de AIDS é a nossa linha defensiva é a nossa retaguarda se a gente não fortalecer este departamento a coisa vai ficar muito ruim para o nosso lado e lembrando também que esse departamento ele vai muito além das atribuições dele tá então o pessoal eu sempre falo nisso eu sempre toco nessa tecla porque se perdemos esse departamento nós estamos perdidos então eu penso por esse lado eu ajo assim tá e eu gostaria que o movimento social passasse a pensar também por essa por essa lógica né a gente tentar ajudar eu faço isso não só com o departamento mas como estados e municípios também sempre perguntem que a gente pode ajudar porque hoje nós vivemos uma crise muito caótica no município do Rio como eu vou cobrar de uma pessoa que não está recebendo né eu pergunto a ela o que eu posso ajudar as pessoas no município do Rio esse mês receberam 5% do seu salário então como que eu vou cobrar aqueles funcionários eu preciso voltar o tema me desculpe tá ok foi só para mandar esse recado que eu acho muito importante obrigado então tem como uma proposta no mínimo três reuniões podemos fechar com no mínimo três reuniões presenciais proposta e deixem aberta o EBEX três reuniões presenciais mais anos sim claro que deixa assim e dentro dessa praticamente desse desabafo de Adele o comprometimento principalmente da sociedade civil nas pessoas que estão aqui representando a Nides já aceitamos imediatamente o que você diz eu acho que é por aí mesmo e não estamos retirando nada nós estamos acrescentando mais uma presencial tá Adele você sabe que você conta com todos nós sempre fechamos então três reuniões presenciais vamos agora discutir da composição como que a composição ela pode dar conta das questões colocadas pelo grupo tem uma questão que o movimento de hepatites traz de também contar com representações regionais e como que a gente pode ter uma redação melhor que Margarete traz também no que diz respeito às representações da sociedade civil é só chamando atenção que se nós começarmos a ter representações regionais nós vamos ter que fazer isso na sociedade de infecto na de IST na de medicina tropical nós vamos ter que fazer isso com as coordenações de programas e isso aqui vai ficar um fórum de cem pessoas assim eu só vamos se inscrever assim eu gostaria de de expressar o que o Moisés tinha colocado que se a gente abre nós vamos ter que abrir para para muita gente quem pede a palavra é a Neide microfone Neide por favor dois movimentos hepatite virais e o contra a agenda a gente precisa que a gente queria não eram cinco vagas e se se pudesse colocar os transplantados uma pessoa dos transplantados porque a gente já a gente já teve a resposta que não que não poder não é tem que entender só uma coisa olha já da outra vez foi a mesma discussão mas eu não vou mudar se eu fosse estou dando um exemplo o que a gente queria era isso mas não pode ser que a senhora já explicou não é que não pode ser nós só podemos colocar nessa comissão questões que sejam de abrangência do departamento não tudo bem os transplantados é uma outra área do ministério da saúde eu não posso estar discutindo transplantado aqui eu só queria trazer uma outra coisa que era uma coisa da gente mas aí assim quanto o NBHV a gente está satisfeito porque assim nós temos coordenadores de regiões se fosse aberto não ia ser só cinco teria que ser dez vagas porque o NBHV tem coisa e assim o NBHV trabalha assim eu estou aqui entendeu mas quando eu volto eu tenho a obrigação de repassar tudo que eu vi aqui não é só não é só para uma pessoa não é para todos que fazem parte eu queria também eu acho assim que para o NBHV a gente não se acha necessário ter mais cinco pessoas aqui dentro eu queria também trazer uma outra questão gente porque assim a gente repassa a gente tem aquele acolhimento e repassa para todos eles e não tem problema nenhum eu só queria trazer uma questão que assim eu estou inscrita agora eu só queria trazer uma questão que a gente tem que superar essa divisão eu acho que o movimento de HIV e AIDS tem cada vez mais se posicionado no que diz respeito às hepatites e o movimento de hepatites também então eu me sinto eu preciso falar sobre isso porque senão a gente vai se a gente se subdivide a gente não consegue ter um posicionamento assim até mais fortalecido e eu queria só colocar que eu percebo pode ser uma questão mais do nosso estado mas eu percebo cada vez mais nacionalmente o movimento de AIDS também sabe falar a respeito das hepatites sabe falar do sofosbovir sabe falar da clastasvir está olhando para a pauta de uma forma bastante interessante então eu acho inclusive eu queria aqui ressaltar que o fórum de ONGs AIDS São Paulo tem três ONGs que tem trabalhos com hepatites o fórum de ONGs AIDS o GIV e o BMQ do qual faço parte o fórum de ONGs AIDS entrou com uma representação no Ministério Público Federal pedindo a liberação dos tratamentos que estavam pendentes e essa decisão saiu eu acabei de passar para a doutora Adele saiu essa decisão que o departamento pode comprar o Ministério da Saúde pode comprar numa tutela o juiz concedeu a tutela antecipada autorização para fazer a compra de todos os tratamentos pendentes então realmente só corroborando com isso de fato nós temos feito esse enfrentamento o fórum também solicitou essa mudança da medicação do componente especializado para o estratégico então a gente estamos aí de graços de mãos dadas mesmo nesse enfrentamento antes de passar para a Ana a Luísa estava pedindo a palavra fala Luísa a história dessa comissão quer dizer na verdade ela começa com o movimento de AIDS e depois ela se amplia hoje o Ivo nos mostrou o quanto foi feito no último período em relação a outras ISTs e o quanto a sífilis ocupa hoje uma agenda privilegiada dentro das ações do departamento então acho que a gente tem que apelar um pouco ao bom senso nós não podemos ter representações regionais de cada uma dos agravos de saúde dos quais nós nos ocupamos nós nos ocupamos de várias ISTs a gonorréia a sífilis a clamídia o HPV e nos ocupamos das hepatites virais nos ocupamos da infecção pelo HIV então é importante que haja representação da sociedade civil dos movimentos sociais da representação mas essa representação tem que chegar a uma racionalidade e que na verdade entendendo que todos estão buscando as mesmas lutas e essas lutas podem ser compartilhadas por indivíduos independentemente da sua filiação original a um determinado movimento mais particularizado senão nós vamos transformar isso aqui em uma verdadeira assembleia Ana nesse sentido que eu queria falar para quem sofreu tortura na ditadura militar como eu e que tem meu nome no DOPS e tem uma lembrança da Escudê Hiller Koch eu queria deixar bem claro que é o momento de somar esforços eu estou aqui para isso então se isso cria uma entrada eu estou retirando com o poder que a AIGA me delega como representante obrigada Ana não agradeço é uma necessidade nossa não e a gente vai continuar fazendo essa discussão de uma forma profunda e de uma forma firme está certo eu acho que é desse jeito Renato você quer fazer uso da palavra então a gente com a retirada da proposta colocada para a Ana a gente vai para um outro ponto que é da composição a questão colocada pela Margarete vamos lá da composição é como que a gente tem os fóruns a garantia da participação dos fóruns e redes dentro da CNAIDS isso não você acha que isso não está claro as vagas quantas vagas são para os fóruns como que é essa composição da sociedade civil organizada está muito claro vamos lá ajuda aí olha só na verdade para quem está aqui há muito tempo que começou desde a primeira primeira comissão a gente tinha dez membros a medida da complexidade de um envolvimento interinstitucional do surgimento dos novos movimentos sociais foram se incorporando na CNAIDS hoje a gente tem de movimento social temos treze representatividades da instância governamental temos doze comunidade científica internacional doze então na verdade na última reformulação nós tentamos balancear as representatividades porque movimento social tem importância como movimento científico como as representações de classe então a posição hoje é essa antes nós não tínhamos as redes regionais tínhamos alguns grandes alguma como o GAPA foram das primeiras ONGs que apareceu era representante do GAPA da BIA com a a complexidade da epidemia foram se foram se criando os fóruns regionais depois foram se criando os ENONG onde eram eleitos as representações regionais até então temos as representações regionais e outras demandas com a complexidade da epidemia também fomos incorporando a esta comissão como o movimento de cidadãs positivas temos o que além delas temos acho que a NSDH que foi incorporada na época do doutor Fabio Mesquita temos a AIGA que é uma ONG que além de ter uma ONG representando as hepatites temos o movimento brasileiro das hepatites virais temos o CONIC que já está há bastante tempo então assim a gente foi incorporando esse movimento de acordo com a complexidade de toda uma realidade e assim é feito com as secretarias com as instâncias governamentais entram ministérios saíram ministérios entraram secretarias que a gente já não achava mais importante para essa realidade foram sendo incorporadas outras e assim é feita todo um análise diariamente da composição a composição ela vai mudando de acordo com o que é hoje uma epidemia de AIDS uma epidemia de ST uma epidemia de hepatite tudo é mudado ela não é a composição é essa não vai mudar vai mudar conforme a realidade da manhã mas hoje é isso na última reformulação a gente tentou fazer um balanço são 12 vagas para cada eu acho que ficou bem claro conseguimos contemplar todo mundo na última reformulação foi feita em 2011 e foi uma das comissões que na época do doutor Jarvas ela não chegou a ser extinta ela permaneceu como a de hepatite virais então o único aqui que não representa instituição que são os membros natos que é o doutor Euclides e a doutora Elza Berkó que ambos estão desde a primeira comissão os bichinhos que nem dão conta mais de viajar mas enfim estão aqui como membros natos e o doutor Euclides sempre que ele pode participar ele sempre manda algum comentário e sempre foi de uma grande valia para essa comissão tanto ele como a doutora Elza e ele também tem uma solução assim como a gente faz no MbHV eu estou hoje aqui nessa reunião mas mas na próxima tem outra pessoa porque assim a gente vai passando para todos se se oficializar ficar conhecendo como é que movimenta não fica só eu tá entendendo não é só eu acho que você vê que o MbHV sempre mudando porque a gente tem essa rotativa porque todos tem o conhecimento daquilo então todos tem o conhecimento então eu acho que isso para a gente não influi muito da composição atual da CNAIDS da composição atual da CNAIDS tanto na CNAIDS como na na Câmara a gente tem da composição atual da CNAIDS sociedade civil temos 13 rede nacional de pessoas vivendo com HIV movimento de cidadãs positivas rede nacional de adolescentes e jovens vivendo com HIV AIDS articulação de ONGs AIDS da região centro-oeste nordeste norte sudeste e sul articulação nacional de saúde e de direitos humanos hepatites virais AIGA hepatites virais pessoas vivendo movimento brasileiro de hepatites movimento brasileiro de hepatites virais anaides e CONIC são esses os 13 membros a gente podia olhar para essa composição e olhar que esses 13 membros essas 13 representações permanecem na CNAIDS está certo? então essa é a primeira isso vai isso vai no anexo? tem algum anexo? não? isso é uma é uma definição nossa isso é como então mas hoje para que a gente tenha definido além do regimento esta composição estes são os membros da CNAIDS isso também vai ser publicado acho que assim é muito simples você vê quais não tem faltado todos estão vindo duas vezes se mantém se mantém só um pouquinho eu acho que é muito importante porque a sociedade civil tem um outro fórum também que é só da sociedade civil que é a CAMES e assim neste fórum aqui nós temos que manter essa essa composição bem equilibrada para que não se transforme a CNAIDS numa CAMES e nem é o objetivo o objetivo era só saber a composição a outra sugestão a outra sugestão é da mesma forma que a Aiga colocou eu acho que tem que ter apresentado se tiver como já teve outras outras demandas traz para cá aí a gente discute mas sempre na ideia de manter esse equilíbrio a Ieda está dizendo para mim que assim o que é publicado é a portaria de composição está certo? não é nome é portaria de composição então esta as representações então de sociedade civil que serão publicadas compondo serão estas está certo? depois eu queria se tem acordo eu vou para a instância governamental porque aí na instância governamental a gente tem também questões para discutir na instância governamental a gente tem ministério da saúde ministério da saúde SAS está sem indicação mas a gente não pode deixar de ter desculpa não dá para ter uma comissão como esta sem a SAS a gente já teve em vários outros momentos a representação da atenção básica que era uma pessoa que vinha com muita frequência então a representação da SAS como o Alessandro bem coloca quer dizer a representação da SAS é fundamental neste momento para nós aqui agora representante de coordenações de AIDS e das hepatites virais nós durante muito tempo tínhamos uma instância chamada COG que era a comissão de gestão e a comissão de gestão da mesma forma que a KINAID define representações a comissão de gestão a KAMIS define as representações a COG também definia duas representações então hoje nós precisamos discutir como que as coordenações de de ST AIDS e as coordenações de hepatites virais vão definir os seus representantes se a gente retoma uma instância como a COG ou se esta definição de representação é retirada em outras reuniões estou trazendo esse ponto agora representação de coordenações de AIDS e representante de coordenações de hepatites virais pedindo para que se alpina e Moisés se coloquem aqui como é que a gente faz então na minha opinião a gente deveria lutar pela reativação da COG porque como é que a gente trabalhava era uma uma comissão com uma reunião do departamento com todas as representações de sociedade civil a outra reunião acontecia com a COG que era de toda representação de todos os programas do país e aí você tinha para trazer para a CNAIDS você tinha os dois panoramas qual é o anseio da sociedade civil qual é o limite governamental então eu já trago a proposta como é que eu consigo botar as duas coisas razoavelmente equilibradas construir uma resposta aqui que não existe para esse anseio que veio sempre foi dessa maneira que foi trabalhada a CNAIDS é onde desembocava as duas sejam reivindicações ou até soluções que vinham de um lado ou do outro e não entendendo como um lado com o outro mas entendendo que são duas visões que tem que ser elas são distintas e é saudável que elas sejam isso é que é isso é que é interessante a gente começou a brincar errado na minha na minha opinião quando a gente começou a botar membros de uma na outra então começamos a ter membros da CAMES na COG porque até hoje eu não entendi mas tudo bem e aí na hora da gente fazer COG na CAMES aí não acho que isso não funciona e aí a gente diluiu a COG a gente acabou com a COG na verdade e a gente continua tendo o espaço da CAMES olha como isso muda a história se vocês forem como é que se elege os representantes ah eles são eleitos regionalmente para vir para a CAMES regionalmente em que? em erongues que são financiados pelo sistema existem essas figuras erongues dentro do orçamento do departamento esses encontros acontecem acontecem encontro nacional o que acontece de encontro entre programas governamentais? absolutamente nada 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 não estou dizendo faz assim tem iniciativa de São Paulo mas encontros regionais a gente tinha naquela época também encontros regionais dos programas de ST, AIDS e hepatites virais não temos mais nós não temos nem mecanismo de eleger nossos representantes nós não temos encontro regional não temos a COG não temos como eleger nem para a CAMES a gente ficou sem a não ser que seja um fórum um fórum pela internet um fórum virtual a gente faz o que é o signo? não quero urna eletrônica por favor o que é a COG? a COG era a gente chamava de comissão de gestão que talvez não fosse o melhor a denominação para aquele momento por quê? porque se confundia os coordenadores com gestores então houve uma certa confusão também com esse nome desculpe foi uma das coisas que acabou determinando o final dela é, foi aqui no governo federal alguns entendimentos vocês se lembram disso? eu lembro o Ivo lembra bem Gesso houve um entendimento aqui de secretários da época dizendo assim não, mas peraí quem é gestor? gestor é o secretário de saúde então nesse entendimento isso aqui não precisa existir porque o secretário já tem a apresentação que é o Conasenos e o entendimento foi assim essa foi a história mesmo então acho que a própria denominação eram reuniões de coordenadores estaduais e municipais onde a gente discutia as questões talvez uma coisa que eu tenho muito carinho principalmente fui da COG durante muito tempo foi a implantação do ciclone nesse país foi a COG que trabalhou com metas de implantação do ciclone e com o departamento então a gente estabelecia metas de como conduzir as várias questões e apoiava o departamento nessa iniciativa a Mauri pediu a palavra eu não posso não posso me calar eu participei naquele processo lá atrás a gente era conselheiros de saúde estadual e a gente estava lá em minoria acompanhando as plenárias e o que ficou de bom amigo e amigos foi que havia muito planejamento eram épocas que as coisas andavam mais ou menos alinhada a sociedade civil se fazia presente sim minoritariamente mas a gente ia naqueles grandes encontros onde eram travadas as grandes batalhas e foi como foi colocado aqui não era um governo eram trabalhadores a gente vai entender isso agora com as conferências novamente então eu acho que esse resgate que está sendo feito aqui dentro acho que vale a pena assim repensar as plenárias para escolher os candidatos as pessoas que vocês têm então eu acho que a gente tem sim que buscar o que deu certo porque o retrocesso não aconteceu só com a sociedade civil a sociedade aconteceu com todo o país principalmente com a gestão e a gestão estando fraca eu acho que o companheiro falou muito bem nós não podemos andar longe de governo nós não podemos ah eu não converso com a Adélia a Adélia é governo é gestora gente pelo amor de Deus o foco é um só o enfrentamento é item obrigado então com relação é você obrigado a falar parabéns pela sua fala porque era exatamente isso que falo eu estou virando fóssil por exemplo eu daqui a pouco fico aqui eu viro uma estampa porque não tem como me substituir nem que vocês queiram gente olha então o que eu acho que a gente está indicando que vale a pena a gente retomar as reuniões de coordenadores com representação de coordenações onde a gente vai tanto ter representações das coordenações de ST AIDS e coordenações de hepatites virais está certo? essa é a indicação que essa CNAIDS está fazendo que foi o que foi que foi Obrigada.